O que é isso aí, galera? Boa tarde. Vamos lá para o primeiro território da turma de 2013. E vocês sabem que o território é muito importante para o curso das quebradas, porque é aqui que vocês expõem seus trabalhos, trocam experiências, falam um pouco sobre as angústias, as dificuldades, às vezes de realizar um trabalho cultural, que é normal. E o nome da mesa é Inquietações, é isso, não é? E nós vamos ter aqui a mesa Rogéria Reis, que vai falar sobre a escrita que nos trama, a escrita que nos trama. Ela é graduada em Ciências Sociais, poeta, participante do grupo dos novos escritores do projeto literário FLUP. Vamos ter Juliana Barreto, que vai falar sobre música, plataforma de múltiplos saberes no ambiente escolar. Bom, tem uma interessante. Tem uma interessante, mas não é agora, essas condições aí, essas graves dos professores. aí vamos ter Fábio Augusto Pedrosa, que vai falar sobre... Do Clube do Feijão, a ciranda de oficinas. Interessantíssimo. Conscientização social e política através da cultura, com Daniel Hemelich. Resgate de memória cultural e valorização da identidade do complexo de favelas da Maré, com Vanessa Griff e Flávio Vidauri. Pô, legal, são atores, não é? Bacana. Uma cobrata entre o ritmo e a letra com babiláquibá. É isso? Babiláquibá. Babiláquibá. Pô, difícil, não é, cara? Pronunciar. Legal, para diferenciar mesmo. Então, nós vamos iniciar com a... Você, não é, Rogério? Rogério Arreis, que vai falar um pouco sobre a escrita que nos trama. Você tem 20 minutos, tá? Boa tarde, quebradeiros. Bem, a minha inquietação, ela começou... Inquietação foi um nome que o Fábio Augusto sugeriu, e todos nós concordamos, porque fala dessa questão de inquieta e ação. Então, ela começou há um bom tempo atrás. Eu sou de uma cidade operária, Volta Redonda, não sei quem conhece Volta Redonda. Então, Volta Redonda foi o marco da industrialização no Brasil. Então, em Volta Redonda, eu vou falar um pouquinho da cidade, porque lá nós não tínhamos contato com cultura, uma cultura voltada para a arte. A cidade era uma cidade operária, uma cidade que se preocupava em formar mão de obra para a siderurgia. Então, nós costumamos brincar com a cidade e dizer que ela tem a cor cinza. Volta Redonda não é uma cidade colorida, é uma cidade cinza. cinza pela fumaça e cinza também pela indumentária dos funcionários, que antes o uniforme era cinza, e você via muito. Então, a cidade, a gente dizia que era cinza. E eu já me inquietava com essa questão de não ter um investimento, um incentivo à cultura. Mas não me sentia em nada preparada para isso. Então, estudei, fiz a minha faculdade, fiz enfermagem, porque as opções ali eram poucas, eram biologia, era direito, enfermagem e pedagogia. E eu fui fazer enfermagem. Me casei. E como com o neoliberalismo, toda essa questão do desemprego, a usina acabava não abarcando todos os operários, fui com o meu esposo viajar. Ele em busca de serviço. E eu fui acompanhando. E, tá, nisso que eu fui viajar, viajei para a cidade do interior, nova ainda, me preocupei em trabalhar, porque eu fui treinada para trabalhar. O meu pensamento era esse, trabalhar. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. E os anos foram se passando. Nesse rodar o Brasil, acabei chegando no Rio de Janeiro. E o que eu achei interessante, que me chamou a atenção, foi quando eu li a Hora da Estrela da Clarice Lispector, do personagem Macabea. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, era assim que eu me sentia, uma Macabea. Perdida. Um olhar perdido. Eu não conseguia me situar, não conseguia me identificar. O tempo foi passando, aí entra nessa questão também do corpo, do corpo que vai sofrendo ao longo do tempo transformações, e você olha no espelho, de repente, e não se reconhece mais. Na sua cabeça, você está pensando naquela jovem de 18 anos, mas quando você olha no espelho, você não se identifica. Eu pensei que fosse até uma coisa só minha, mas eu vi um poema que a Denise Lima postou, e que fala bem disso. Vejam que interessante. O poema da Denise fala dessa dificuldade também de se identificar. O poema dela diz assim, Reflexo. Veja que interessante o poema da nossa quebradeira Denise. Eu preferi escolher um poema dela até para a gente fazer essa interação. Tenho saudades, tenho saudades do que ainda não sou, da mulher que antevi no espelho passando batom, um reflexo rápido que desnudou minha alma, uma fração de segundos que me mostrou quão facetada sou, que minha mentira é a mais pura verdade para a menina no espelho. Veja que interessante. Eu era exatamente assim que eu me sentia. E está aí com o neoliberalismo, toda a questão do desemprego. Eu, como eu falei para vocês, eu vim de uma cidade onde, além de não se investir em arte, muito pouco em cultura, e uma cidade também de área de segurança nacional. E nós sentimos ali a ditadura como estudamos aqui. Não se tinha aula de filosofia, não se tinha aula de sociologia. Então, o que aconteceu? Eu trabalhando, eu tive um conflito no meu local de trabalho. e quando eu fui conversar com a minha chefe, ela disse assim para mim, eu fui falar para ela assim, olha, essa é a minha mais pura verdade, é a mais pura verdade do que aconteceu. Ela olhou para mim e disse assim, essa é a tua verdade. Eu falei, ué, que negócio é esse? Existem várias verdades? O relativismo, né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar isso. Aquilo me inquietou ainda mais. Eu fui estudar, fui ler. Eu comecei pelos filósofos. Aí eu fui descobrir que existia o relativismo cultural. E tá, passou. Eu pedi conta daquele emprego. Pedi conta daquele emprego e fiquei numa situação financeira muito difícil. O que eu fiz? Morando aqui no Rio de Janeiro, numa kitnet de fundos, eu me vi assim, totalmente sem saída. A tecnologia ainda não tinha me alcançado, pelo contrário, eu achava até fugia da tecnologia. Mas, naquela ambiência ali, de uma kitnet de fundos, vivendo já a doença da era moderna, que uma melancolia, uma depressão, vamos dizer assim, eu olhei para o computador e falei assim, vou mexer nesse treco aí, vou começar a mexer. E fui começando, fui navegando, e eu tinha escutado alguma coisa assim do Kafka. O que eu fiz? Fui pesquisar o Kafka, encontrei o livro A Metamorfose. Gente, para quem está deprimida, ler A Metamorfose, eu ia me matar, mas não aconteceu isso. Foi divisor de águas na minha vida. Eu falei assim, o quê? Eu não vou terminar com essa barata, esse inseto não. Eu vou reagir, eu vou fazer alguma coisa. Aí, com dedos nervosos, eu abri um blog e comecei a escrever. Aí, quando eu comecei a escrever, a gente pensa assim, vou escrever, mas não é tão fácil assim não. para nós, mulheres, principalmente. Eu estava vendo uma coletânea das 100 melhores poesias do Brasil. E dessas 100, só existem 100, 7 de mulheres. E aí, conversando também com a Leda, a Leda está aí hoje? Não, a Leda não está. A Leda falou assim, na aula passada, eu não gosto de escrever. E eu achava também que eu não gostava de escrever. Mas eu comecei a escrever. Abri esse blog e comecei a escrever. E aí, passei por várias fases. Aí, foram vindo os autores. Aí, eu tive contato com o Freud, com essa questão de abrir o portal do inconsciente e liberar a escrita. E foi tudo muito difícil para mim. Aí, eu até separei em fases. Eu fiz uma... Na minha análise, eu dividi em fases. Aí, eu coloquei a primeira fase como fase de latência. O que é a fase de latência para mim? Foi a fase que eu achava que nem gostava de escrever. Eu nem pensava, nem vinha na minha cabeça escrever. Depois, eu passo para a fase de indecisão. Na fase da indecisão, é a fase do quero ou não quero. Escrevo ou não escrevo. Nessa fase, foi a fase que eu usei mais metáforas. Porque eu não queria dizer. Então, transformava tudo em metáforas, em alegorias. E ali, eu ia dizendo o que eu achava que devia. Usei também... Tentei usar os heterônimos, mas não consegui, não me identifiquei. Não achei legal, não. Preferi botar a minha cara a tapa mesmo. E a fase também que eu fui pesquisar, da mimesis, que você usa uma persona. Você cria uma persona. Como você é poeta, até a flor fala, até a pedra fala por você. O outro fala por você. Depois, eu pulei para a fase de revolta. Aí, começaram a sair as cobras e os lagartos. Tudo que me incomodava, as pessoas que me incomodavam, fui só colocando ali, malhando Judas, como diz assim. Passada a fase de revolta, que é uma fase de amor, ódio, misturada danada, eu fui para a fase do desabafo. Ali, eu narrei meus sucessos, meus insucessos. Narrei tudo nesse período, nessa fase. Depois, eu fui para a fase reveladora e expiatória, que eu chamei de reveladora. Aí, eu confessei os meus pecados. comecei a botar meus podres no papel. Essa fase foi a fase mais confusa. Se eu já estava confusa, minha cabeça fez um giro de 360 graus. Mas, após confessar os meus pecados, após colocá-los no papel, registrá-los, eu me senti purificada, me senti leve. É como se eu tivesse lavado a minha alma, expulsado os gênios maus, os demônios, seja lá que nome se dê a isso. Essa fase é uma fase de muita angústia também. Que você começa a se conhecer. É quando você para para olhar para dentro de si. E, sobretudo, para quem é religioso, que era o meu caso. E essa fase, normalmente, não é publicada. Aí, eu estive conversando com a Juliana, a Juliana, a quebradeira Juliana, ela disse assim, eu tenho um livro guardado na gaveta. Muitas mulheres têm livros guardados na gaveta. Muitas mulheres escrevem, mas têm os seus livros guardados na gaveta. E o objetivo desse meu território é incentivar, é motivá-las a escrever. Escrever, ser escritora é uma coisa, e ser autora já é outra, que já passa pelo crivo de uma editora. Mas escrever, todas nós podemos, e faz muito bem. Então, depois que essa fase, também é a fase que você escreve e rasga, escreve e queima, escreve e risca. Essa fase, porque você quer contar os pecados, mas não quer que ninguém saiba dos seus pecados. E é uma vontade também, que é uma fase da vontade de desistir. Porque você vai se descobrindo, poxa, mas quanto podre, meu Deus. Aí você pensa assim, vou desistir, vou deixar isso para lá, não quero saber nesse negócio de escrever, não. Mas passada essa fase, vem a fase que eu chamei de acomodação. É onde o escritor passa a ter mais intimidade com a escrita, ele passa a se sentir mais confortável, mais livre, mais tranquilo. e ela é uma fase que marca a superação de todas as fases anteriores. E eu fiquei, de início, quando eu me inscrevi para o território, eu achei que eu não seria capaz, porque é uma coisa tão íntima, tão individual, mas ao ler o Walter Benjamin, eu pude entender que eu estava inserida num contexto social capitalista que era individualista. E quando eu vim aqui, eu vi pessoas já pensando no coletivo. E eu ainda estava naquela fase de resolução interna, de buscar a minha identidade. Mas o que eu vi de semelhante entre os nossos territórios é que nós buscamos o desenvolvimento humano e coletivo também. E resolvendo essa questão do meu desenvolvimento humano, eu já comecei a pensar no coletivo. Já comecei a pensar nessa questão de incentivar o outro, a outra, a escrever. De fazer com que isso cresça. Então, foi dessa forma o meu relacionamento com a escrita. Eu tentei passar para vocês resumidamente, porque é extenso, entra vários autores que eu fui pesquisando, e que fui me envolvendo nesse processo da escrita que me tramou. E eu fui ver o que é o significado de tramar. A trama é o enredo. Onde você tem um protagonista. E o Walter Benjamin fala disso. Nós, com o capitalismo, perdemos essa questão da narrativa coletiva e passamos a focar num protagonista. E eu me encontrava nesse quadro, como uma protagonista dessa minha história, dessa minha busca. E ainda busco romper, ainda busco essa minha identidade. e a escrita é ela que me propicia, tem me propiciado isso. Essa identificação. Adentrar... Eu até coloquei uma frase final aqui que expressa... A escrita é esse mundo vasto, alternativo, de outra dimensão, mas também estranho, no qual busco adentrar, não para fugir da minha realidade, mas uma tentativa de me situar com palavras, muito embora me soem ainda estranhas. Me permitirão a construção de pontes com o meu corpo, território e com o mundo. Definitivamente, ainda não alcancei a minha hora da estrela. Iniciei o processo apenas. Então, eu encerro o meu território, espero ter passado, como diz, vai se transformar no meu projeto, porque entra no campo da psicanálise também, entra no campo dessa busca de identidade, de uma pertença. E eu ainda estou em busca disso. Então, foi isso que eu tentei passar aqui para vocês. Eu agradeço. Obrigada. 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 Isso aí. Valeu, Rogério. Muito bom. Terminou até antes, hein? Treinou direitinho, fez dever de casa. Vamos às perguntas, então. Oi. É com relação ao livro de gaveta. Eu também tinha um que iria ficar lá a vida inteira. Aí você disse que tem diferença entre ser escritora e autora. Você pensa em sair da escritora e passar para autora? Já tem algum contato com a editora, proposta? Olha, eu estou no projeto Flup pensa. E ainda não consegui definir. Porque, a partir do momento que você vai, a realidade do autor, ela é bem diferente do escritor. Porque no escritor, você está livre para escrever o que você pensa. E já no autor, eu passo pelo crivo de um orientador lá na Flupensa, que é o Omar Salomão, é o meu orientador. Então, eu passo pelo crivo. Aí ele me dá dicas, muitas boas, mas tem algumas coisas, às vezes, que eu não concordo com ele. Então, a gente vive se debatendo. Eu acho que é por aí essa questão do autor. Para ser sincera, eu ainda não tenho certeza. Porque a escrita, para mim, foi mais psicanalítica mesmo. Uma descoberta, um desabafo. E eu ainda não tenho essa resposta para te dar. Ok. Você falou sobre um pouco da sua história, até chegar nessa questão da escrita. E, para mim, é superimportante conhecer o outro e conhecer a história do outro. Mesmo a gente vivendo nessa sociedade tão turbulenta, tão conflituosa, trabalho, essa rotina casa-trabalho, enfim. E algo que me chamou muita atenção, que é dentro dessa palavra tocada e sentida, que é, você falou da introdução do ser social, desse ser que se reconhece na sociedade, que aí entra a relação de pertencimento. E é uma coisa que eu me preocupo muito, assim, dentro da escrita. Eu tenho uma facilidade de escrever e também na oralidade. Muita gente fala, nossa, mas você fala tão bem. E tudo é uma questão de leitura, de leitura, de entender o mundo através, não só da leitura, mas das vivências. E eu estava, há pouco tempo atrás, num décimo terceiro encontro, num décimo terceiro encontro de saúde pública da USP. E uma estudante de psicologia, no último ano, me questionou se eu tinha estudado Deleuze ou Foucault. E eu falei, não, eu não estudei Deleuze nem Foucault. Ela falou, não, mas é porque você fala de coisas muito precisas, de assuntos muito bem elaborados, bem abordados. Aí eu falei, não, eu não preciso cruzar minhas pernas e fazer citações de Deleuze e Foucault para me ter uma vivência, para me falar de determinados assuntos. E eu vejo que nós vivemos numa sociedade vazia, vazia de história, vazia de diálogo mesmo. E entra essa relação de pertencimento, que é uma preocupação que eu tenho, não só como artista, mas como um ser que faz parte de uma sociedade, independente se é uma sociedade capitalista ou não. Eu falo desse ser que compreende o outro na sua existência sublime, desse ser que é capaz, que todo ser humano é capaz, todo ser humano é criativo, todo ser humano pode fazer um território. E esse é o meu posicionamento. Obrigado. Boa tarde. Você fez uma observação, na verdade, você mencionou um tema que eu acho interessante, que é a questão das 100 poesias, as 100 consideradas melhores poesias, enfim, apenas 7 eram de mulheres. Nesse teu caminho de se aproximar da... Putz. Nesse teu caminho de entrar no mundo da literatura, da escrita, você pôde vivenciar essa dificuldade da inserção da mulher como escritora, como autora? Você já viu isso latente? Na sua opinião, como está esse processo de inserção e de reconhecimento da mulher na literatura hoje? O Omar, a gente discute muito sobre isso, porque o Omar, além de ser homem, ele é jovem. Então, ele fala assim, Rogério, a sua escrita é lá do século XIX. Você é muito delicadinha. Ele fala assim, seja mais agressiva, mais... Põe o sangue latino mais em evidência. Então, eu falo para ele assim, Omar, espera lá, eu sou mulher. Eu estou sempre frisando isso para ele. E essa escrita minha, ela ainda é um desabafo, eu estou nessa fase, ainda vou. São fases que você vai vivendo e você vai agregando valores e você vai, digo, progredindo. Não é uma questão de progressão, mas você vai passando essas fases. Então, é bem isso mesmo. A gente ainda sente essa dificuldade. No meu diálogo com ele, como ele é uma pessoa muito aberta, embora ele seja jovem, homem, mas quando você dialoga com ele, ele se coloca na posição de um ouvinte e ele repensa, ele vai repensando. E a gente vai ali buscando o equilíbrio. E assim a gente vai caminhando. Opa, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para todos. Você falou de algumas fases ali que eu prestei atenção, só que na hora que eu estava anotando aqui, eu não sei se você mencionou a questão da tua descoberta da criação. Eu não sei se estava escrito, porque eu não dei o tempo de perceber. E, ao mesmo tempo, você falou do conflito que você vive atualmente, com orientação e você meio que bate um pouco de frente, ou talvez bata realmente de frente. Como é que você vê esse momento das tuas fases e quando você se sente criando de verdade algo em termos do que você se propõe como escritora? Eu me vejo criando em todos os momentos, porque eu faço as minhas criações e apresento para o Omar. E o Omar era muito curioso, ele queria saber do meu eu lírico. Dizem que são as mulheres que são curiosas, mas o Omar ficava supercurioso para saber do eu meu lírico. Eu falei assim, Omar, não adianta, eu não te conto nem que a vaca tuça. Então, a todo momento eu estou criando. E, mesmo com, às vezes, as críticas dele que não são tão positivas, mas, mesmo assim, agora, depois de nós dialogarmos, ele me dá liberdade para me fazer as modificações, se eu quiser fazer. Então, ainda eu me sinto livre. Mas eu acredito que, em uma editora, não sei, pelo menos em uma questão de editora, isso já é complicado. Rogéria, você falou num blog, você começou a... esse desabafo, o seu diálogo com você mesma, eu acho. Você começou a se expressar através de um blog. Primeiro, eu queria saber o nome do blog. E, depois, você fala na coisa da intimidade, da delicadeza, ao mesmo tempo, quer dizer, você está falando de uma coisa de poesia na gaveta e tal, mas, quando você está no blog, você está colocando para o mundo. Você está se colocando para o mundo. Aí, como é que é isso? Como é que isso acontece? Então, é aquela fase da indecisão. Você quer, mas não quer. Quer, mas tem medo. Você não sabe como será aceita. E, na realidade, não somos bem aceitas. A família... Cria um impacto na família. Cria um impacto nos amigos. Você escreveu isso? Você? Entendeu? Essa coisa do eu lírico acaba não funcionando muito bem, não. As pessoas não caem muito nesse conto do eu lírico, não. Então, as pessoas confundem, confundem, não sei se... Não posso dizer que confundem, mas elas acabam mesmo não sabendo quando você está usando a ficção ou quando você está usando a realidade. Então, essa confusão. Mas o que é interessante escrever no blog é isso, que você brinca com as metáforas. Você fala e deixa sempre as pessoas com dúvidas se é você mesmo falando, quando você usa persona, ou se é a persona. Então, as pessoas podem... Tipo assim, você está se revelando, mas não está. O imaginário das pessoas não consegue definir. Embora eles falem, é você, mas você tem sempre esse subterfúgio de dizer não. Não, não. Aí foi uma persona. Entendeu? Quando nos é... Quando é conveniente, você põe culpa na persona. Pois é, mas você quando cria o blog, quando escreve nele, quando você se desabora, você está se expondo. Você ali já está publicando. Alguém falou aqui em publicação, mas ali você já está publicando. Você já está se colocando para o mundo. Então, é, mas quando a gente fala da publicação, pensa nessa questão da editoração, que aí já dá um corte aqui, dá um corte ali. Mas o blog, você... Eu me sinto livre, eu me sinto à vontade no blog. No início, não. Algumas coisas que eu escrevi, eu falei... Mas depois, como eu falei, a gente passa por essa fase e entra na resolução, que você fica mais tranquilo. Vai perdendo a vergonha na cara, vamos dizer assim. E vai se soltando, vai dando vazão à sua criatividade, às suas verdades, ou às suas ficções. Você vai colocando ali. Gente, vamos fazer só mais uma pergunta, porque já estourou o tempo, praticamente. Ele está desativado, que eu acabei agora, agora eu escrevo mais no Face. Ele está desativado, mas é R. Desidério. R. Desidério. Não, está desativado, sim. Está parado, eu não tenho publicado muitas... não está atualizado. Oi. Blogspot, blogspot. Olha só, eu percebi que você passou por uma série de fases e achei que nessas fases você teria superado algumas dificuldades, inclusive essas que você está dizendo aí, que é difícil como mulher. E aí você falou da delicadeza, aí eu pensei assim, no interior, na família, no pai. Será que isso não seria submissão ainda? Você ainda não conseguiu se libertar totalmente? Ainda tem... Ainda está presa em algum... Totalmente. Isso aí eu se encerrou as perguntas, galera. Depois você cercou ela ali fora. Pagar um lanchinho para ela, conversa mais profundamente sobre a... Obrigada, pessoal. Agora nós vamos ouvir Juliana Barreto para falar sobre música, plataforma de múltiplos saberes no ambiente escolar. Então, gente, meu nome é Juliana, eu sou do norte de Minas Gerais, vocês vão perceber pelo sotaque, mesmo morando aqui no Rio desde 2007, ainda não consegui perder o I So, e não deixei ainda de engolir algumas sílabas. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o projeto que eu desenvolvo na minha quebrada, que é Santa Cruz da Serra. Alguém já ouviu falar em Santa Cruz da Serra? E estou desenvolvendo um projeto especificamente esse ano, esse ano na comunidade de Xerém. Está sendo maravilhoso. Mas antes de entrar na parte prática, propriamente dita, vou só abrir aqui a capa. Eu trabalho com desenvolvimento comunitário, não sei quantas pessoas aqui conhecem essa nomenclatura. É desenvolvimento humano também, mas é um trabalho especificamente voltado para comunidades. Então, gente, eu nasci no norte de Minas, meus avós, tanto paternos quanto maternos, eles são baianos. E a cidade onde eu nasci, costumam dizer que é o restinho da Bahia, porque a gente faz divisa com o sul da Bahia. Então, meus avós, eles foram para Montes Claros para trabalhar, para procurar uma vida melhor. Montes Claros hoje é uma cidade de porte médio, com 500 mil habitantes. E, desde aquela época até os dias de hoje, ali no norte de Minas, ela se caracteriza como a cidade principal. E o meu envolvimento com o desenvolvimento comunitário, ele começou muito cedo. Naquela época, não gosto muito de usar essa expressão, mas sou obrigada. Naquela época, a gente ainda nem tinha elaborado muito essas nomenclaturas. Desenvolvimento comunitário, desenvolvimento humano. Então, algumas coisas aconteceram na minha vida de maneira muito natural, através da figura do meu avô, Seu Zusa. Ele era sapateiro. e o meu avô, ele tinha uma propriedade muito grande nesse bairro que a gente morava ali, em Montes Claros, que hoje é centro, mas na época era uma região bem... Era uma região pobre da cidade. Hoje, depois de ter pavimentado, com o passar dos anos, hoje se tornou o centro da cidade. Mas, naquele momento histórico, era uma região pobre, mas ele tinha uma propriedade muito grande. Minha avó era costureira. E o meu pai, eles são uma família grande, são 11 irmãos. E eles foram dividindo essa propriedade, tanto que ficou um pedaço para o meu pai, um pedaço para a minha tia, e assim foi. Então, a gente ocupa praticamente um bairro da chamada Vila Guilhermina, em Montes Claros. Então, mesmo à medida dos filhos irem se casando, ainda sobravam muitos cômodos nessa grande casa. E o meu avô, ele abrigava pessoas em situação de rua, na época também nem tinha esse nome. E a gente, mesmo criança, era meio que obrigado a se envolver nesse trabalho, digamos assim, a parte bem operacional da coisa, né? Preparar comida, preparar quarto, ficar com as crianças. E isso não era um peso para nós. Era muito natural a maneira como meus avós, eles lidavam com isso. Não tem casa? Nós temos uma casa grande. Não tinha nem esse diálogo formal, eu não sei nem explicar como que funcionava essa dinâmica, mas era assim que funcionava. E ele encaminhava essas pessoas, exatamente porque Montes Claros era essa cidade itinerante. Estava sempre chegando gente, passando gente por ali. E eu cresci nesse ambiente, onde tudo se divide, e convivi muito cedo com essas ações de justiça e cidadania. Aí a minha tia trabalhava com índios ribeirinhos, o meu pai também, a minha mãe sempre foi educadora. Então eu cresci nesse ambiente. Então na minha cabeça nunca foi, eu não precisei, na época, ter que entender o que era cidadania. Eu via o meu avô lidando com a gente, com as pessoas, de maneira muito prática, sobre instruí-las acerca de seus direitos, instruí-las acerca de seus deveres, dar a essas pessoas uma voz, correr atrás daquilo que lhe falta, aprender a dividir. Então assim, foi muito natural. Então a gente meio que, eu tenho mais dois irmãos, a gente meio que cresceu assim. E em 2000 foi quando eu comecei mesmo a me dedicar dentro da área de conhecimento para entender mais sobre desenvolvimento comunitário, porque eu descobri que isso já estava em mim, fazia parte da minha vocação. É aquele velho momento da vida que você descobre, a que veio, o propósito, o sentido. E mergulhei mesmo de cara, comecei a estudar muito sobre isso, sobre cidadania, cultura de direitos. Fui trabalhar, a primeira comunidade que eu trabalhei foi uma comunidade no sertão de Minas, zona rural, que para mim, eu acho que eles achavam que eu estava indo para lá fazer algo por eles, mas foi o contrário, eu não saí de lá a mesma pessoa. E fui fazer algumas especializações em uma universidade que se chama Universidade das Nações, que é uma universidade internacional com um sistema de créditos bem diferenciado, então a gente não tem reconhecimento ainda no Brasil, só alguns créditos que a gente já tem, graças a Deus, mas há dois anos atrás nem isso. E quando eu cheguei aqui no Rio, em 2007, dentro dessa organização que eu trabalho, que se chama A Partir do Rio, que é uma organização do terceiro setor e também um instituto de pesquisa, eu fui convidada para trabalhar como coordenadora de um ponto de cultura lá em Santa Cruz da Serra. Então, mesmo convivendo nesse, mesmo não, totalmente convivendo dentro desse ambiente de desenvolvimento comunitário, eu sempre tive essa ligação com a arte muito forte, eu estudei música muitos anos, tocava, cantava, desenhava, escrevia, compunha, fazia uma par de coisas assim, de maneira multidisciplinar. Então, eu sempre via também, quando eu comecei a estudar desenvolvimento comunitário, como é possível você trabalhar e ser muito eficiente, gerando desenvolvimento, aonde você está a partir da arte. Como que isso... A arte, por si só, ela já nos desenvolve quanto humano, sem muito esforço. A maneira como a arte nos toca, ela passa por nós. Então, por que não fomentar isso mais, já que a minha vocação está dentro de desenvolvimento comunitário? E, ano passado, atuando ali nesse ponto de cultura em Santa Cruz da Serra, eu fui procurada pela secretária de Educação, que até ano passado era a Miriam Medeiros, e ela me lançou um desafio. Porque, como organização, a gente está em Santa Cruz da Serra já há 20 anos, então a gente já faz um trabalho lá com crianças da comunidade, dentro dessa área de arte. E ela me procurou e me desafiou a levar o ponto de cultura para dentro do ambiente escolar. Então, foi um desafio enorme. Eu falei, gente, e aí? Vou encarar? Como é que vai ser isso? Até então, eu nunca tinha trabalhado dentro do ambiente escolar. Sempre acreditei muito na instituição, porque eu acredito muito na educação, acredito que tudo passa pela educação. Falei, vamos tentar, vamos fazer um laboratório. Só que aí, antes, nós nos juntamos como equipe e decidimos descobrir quem é esse menino, quem é esse aluno da Rede Municipal de Ensino de Caxias. Eu acredito que esse é um diferencial desse projeto. Primeiro, porque ele nasceu a partir de uma demanda dessa cidade, dessa comunidade, e ele foi feito, ele foi pensado, ele foi gerado para alcançar exatamente as características peculiares do meu público-alvo, que é esse aluno. Então, o TA, ele não foi assim, criado a partir de uma experiência que deu certo. Ai, fizemos um projeto, uma vez, um trabalho com a música, e deu tão certo, vamos fazer isso em Caxias também. Não. Depois de muito tempo de pesquisa, depois de ter cruzado os dados, e visto o perfil, especificamente do aluno da rede municipal, que há uma diferença, quem trabalha com educação aqui sabe, há uma diferença muito grande, a rede municipal, a rede pública. Então, ele foi todo pensado para esse público, com um diferencial, com um agravante, que, quando a secretária me procurou, eles estavam enfrentando alguns problemas com escolas específicas que vinham sofrendo episódios recorrentes de violência. Uma dessas escolas culminou com o assassinato de um professor. Outra escola foi o assassinato de um aluno que assassinou o outro aluno. Então, era um contexto de violência. E, a partir dessa pesquisa, nasceu o TEAR, que é Tecendo Educação e Arte Referenciadas. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que é o projeto, o objetivo geral. Vocês vão ver que a maneira como eu elaborei o projeto, ela está um pouco diferente, porque eu já apresento o resultado. Quando eu coloco aqui o objetivo geral, eu já estou mostrando para vocês o que eu quero gerar através do TEAR, que é esse ambiente de diálogo em rede, que também é fruto de pesquisa, nesses anos, trabalhando em comunidade. Eu estava conversando isso lá fora. Isso é um pensamento pessoal e também vem encharcado com esses anos de experiência. Eu converso com muita gente que trabalha em comunidade, que pioneirou projetos, que pioneirou trabalhos, e hoje estão extremamente cansados, extremamente frustrados, por causa dos esbarros, que são muitos, as dificuldades sistemáticas, digamos assim. Mas eu acredito que um trabalho comunitário, ele se faz com a comunidade, não apenas para a comunidade. Então, por isso que eu coloco aqui, que é esse ambiente de diálogo em rede. Então, eu não tenho a pretensão de chegar em uma escola e, diretora, eu vim salvar vocês. Não. A gente é uma coisa que todo o tempo é pensado junto, construído junto. A justificativa do projeto foi a carência que a gente observou nesse tempo de pesquisa da arte mesmo, no ensino público, que acaba desumanizando não só o ambiente, mas também as pessoas. a falta de estímulos visuais, estímulos auditivos, que faz com que essas pessoas acabam absorvendo tudo o que vê, tudo o que ouve, tudo o que tocam. E são escolas em cenários onde, no seu entorno, não contam com nenhum tipo de iniciativa artístico-cultural. Ano passado, eu fui trabalhar em uma escola que, ao redor dela, tinham 150 indústrias. E professores com projetos brilhantes dentro de artes, mas que não conseguiam tirar esses projetos da gaveta. Por quê? Nesse cenário específico, eu estou enfatizando muito o cenário, porque eu sei que a gente sempre compara o que houve. Mas lá não é assim. Eu estou falando de um cenário específico. Nós estamos falando aqui de regiões que realmente não têm mesmo um teatro, um sarau, embora nosso amigo ali, cadê o Fábio? Nos abençoou com o sarau semana passada. Então, tem algumas iniciativas, mas são poucas. Então, nós estamos falando de escolas que se propuseram a serem esse lugar que falam de arte, que pensam culturamente, para gerar acesso para essa criança, para esse adolescente. Mas eles não conseguem por quê? São cenários onde a demanda social dessa escola ocupa praticamente todo o tempo desse diretor e desses professores. São escolas que, para você conversar cinco minutos com a diretora, você faz uma pausa mais ou menos 30 vezes, por causa de um pai que chega, um aluno que chega, uma mãe que chega, uma avó que chega, um irmão que chega. Ou seja, é uma demanda social tão grande que pedir para que esse professor também desenvolva um trabalho artístico na escola, é pedir muito. Então, a gente tentou ser, a gente tem tentado ser esse fôlego. Então, o TA, eu costumo dizer que são esses três braços, que é a roda de leitura, que a gente trabalha com esses dois gêneros, eu trabalho com canção e poema, porque não tem como você separar o poema da canção, eles estão juntos e tem que ser trabalhado de maneira bilateral. As exposições, que a gente aproveita, tudo que é trabalhado na roda de leitura, a gente transforma em uma exposição para valorizar o ambiente escolar e para livrar também o aluno desse fazer por fazer. E o ciclo de palestras, que acaba sendo um tempo de diálogo com esses professores sobre vários temas, onde a gente vai trocar experiências, mas bem direcionadas dentro de temas específicos. Falando um pouquinho sobre o que é a roda de leitura, o foco da roda, com os meninos, é tirá-los da superficialidade textual da música. A gente vai trabalhar várias questões dentro da música. Então, na prática, como que funciona? Geralmente, quem escolhe a música são os alunos daquele determinado grupo. A gente reproduz essa música, a gente faz uma votação, é muito burocrática, a gente elege uma música. E dentro dessa música, eles vão ter que criar, mas também aprender vários contextos textuais, vários contextos linguísticos. A gente vai estudar a metáfora, a gente vai estudar o silêncio na música. Por quê? Por que eu escolhi a música? Por que eu elegi a música para ser o carro-chefe do teatro? Exatamente porque a música é sensível a todas as transformações. Das artes, a música muda facilmente. O pensamento mudou, a música muda. A sociedade mudou, a música muda. A música não tem apego à resistência, ela se transforma, ela se metamorfoseia sem nenhum pudor. Então, foi por isso que eu elegi a música. E por que a música é totalmente acessível, gente? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer comunidade, ribeirinha, indígena, em qualquer lugar onde você chegar, a música já está. A gente chega depois dela. Então, por isso que ela que é o veículo. Então, os meninos vão transformar esse texto. Primeiro, eles vão entender o texto na música. E eles vão criar a partir disso. Desenhos, saraus, músicas, canções, pinturas. E vão aparecendo, vão surgindo vários talentos. A gente gera só a plataforma. A gente discute os temas, trabalha com as materialidades, trabalha muito o resgate da cultura, porque a gente está falando de cenários que são desprovidos de iniciativas artísticas. Então, naturalmente, nós automaticamente estamos falando aqui de indivíduos que precisam passar por esse entendimento do resgate cultural, porque a arte nos dá muito isso, ela nos fala muito... A gente descobre muito facilmente, através da arte, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Então, por isso, a gente faz todo esse trabalho de resgate cultural. Trabalha muito a socialização. Estamos falando de ambientes, de muita intolerância, de muito bullying. Essa escola que eu estou trabalhando esse ano, tem uma em específico, que a porta da escola se tornou um palco de guerra. as brigas são marcadas na rede social e as crianças vão para a porta brigar. Tem acontecido brigas homéricas, casos de estupro, episódios de violência mesmo. Então, a gente precisa tocar na socialização, humanização. Os gêneros musicais que eu escolhi, baseado naquela pesquisa que eu falei com vocês no início, é o rap, o funk e o samba. Por quê? O rap, primeiro, porque são gêneros que para eles não são desconhecidos. É parte do repertório musical, é parte do repertório do que eles ouvem, do que eles falam, do que eles carregam no celular. Então, a gente não vai precisar inventar nada, já está tudo ali. O rap, porque ele traz toda essa problematização de questões sociais, que acaba sendo assuntos que são muito familiares desse público-alvo, desse cenário. Então, e por causa do ritmo, e dá para você trabalhar muito a questão do poema no rap, o samba não é muito difundido nesse cenário. Entre esses meninos, eu estou falando de crianças do primeiro e segundo segmento, não é muito difundido, não é muito familiar, mas não tem como falar de resgate cultural sem passar pelo samba. Então, eu introduzo o samba, porque é no samba que eu vou poder trabalhar com eles esse resgate da cultura, de onde nós viemos, quem nós somos, até chegar nesse sujeito carioca. A gente vai passar pelo negro, a gente vai passar pelo índio, e depois, por último, a gente chega no carioca. O funk, porque é o ritmo mesmo, mais difundido, é o que eles ouvem mesmo, é o funk. Então, a gente aborda muito a questão da indústria comercial, só que a gente tem um movimento de resistência dentro do próprio funk em algumas comunidades cariocas que nos dá um respaldo para trabalhar muito alguns valores bem profundos, que é o que a gente quer trabalhar com eles, de diversidade, tolerância, responsabilidade, cidadania mesmo, que é a plataforma. Então, é tranquilo trabalhar com eles em relação ao funk. As exposições, já é um pouco do que eu falei, qual que é o objetivo. Tudo que a gente compõe, porque a roda de leitura, além de ser um lugar de gerar conhecimento também, é um espaço de composição onde eles vão compor a leitura deles sobre aquele texto musical, a leitura deles sobre aquele ritmo, sobre aquela melodia. Então, todo esse material, a gente junta e faz um corredor cultural na escola para valorizar a criação dos alunos e para melhorar o ambiente escolar. Exatamente porque, nesse tempo de pesquisa, eu percebi essa deficiência do estímulo visual. Então, dá para se trabalhar muito no ambiente escolar através da própria criação do aluno, essa admiração do belo, essa leitura de imagens. Então, a exposição serve também para isso. E ela também pode ser feita de maneira oral, porque tem gente que não quer desenhar, não quer pintar, mas ele quer falar, ele quer recitar, ele quer fazer uma paródia. Então, há espaço também. E também a gente combina antes com a equipe técnica da escola que, durante o tempo do projeto, a escola também seja um abrigo de exposições. Então, por exemplo, eu estou em contato com um grupo que também trabalha com exposições. A escola, de antemão, já se prontificou a abrigar essa exposição para durante esse tempo. E a ideia é que continue, gente. A ideia é que o projeto aconteça em um curto período ou médio prazo, mas que a gente saia e o projeto continue. O que a gente quer é fomentar e dar esse gás para esses profissionais, para essas pessoas. O ciclo de palestras... Já estou acabando. O ciclo de palestras, eu já falei para vocês como que ele funciona. são alguns dos temas que a gente trabalha no ciclo. E coloquei algumas fotos deles aqui. Não coloquei muitas porque eu não tenho autorização de imagem de todos eles. Então, alguns que eu já tenho, eu coloquei. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o TA e que tenha de alguma maneira animado, empolgado, não sei dizer, né? É inquietado. Eu acredito que como a gente está nesse ambiente que todo mundo já faz, já trabalha, já atua, para ser de alguma forma um gás. Vamos lá. Do Clube do Feijão, a Ciranda de Oficinas, com o Fábio Augusto Pedrosa. Pode falar em pé? Pode, né? Não preciso sentar, vou falar em pé. Boa tarde, boa tarde, gente. Tudo bem? Show. Não, é porque... Quero não. Estou incomodado. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Fábio. Vou falar daqui, que eu estou um pouquinho incomodado de ficar sentado, estou agoniado hoje. E, assim, eu, para explicar um pouco do território, eu tenho que voltar um pouquinho antes e explicar como tudo começou. Até porque esse território, ele vai ser o meu projeto daqui até o final do curso. Eu espero poder, através daqui das quebradas, efetivar todos esses pensamentos e todas as vontades que inicialmente começou comigo e hoje já não é mais só meu esse projeto. Vamos lá. Começando, eu sempre trabalhei com eventos, sempre trabalhei na noite, vamos dizer assim, tanto como DJ, depois passei a gerenciar algumas casas e sempre gostei muito de cultura. Meus pais são professores, mas eu tenho uma família de alguns artistas, enfim, eu sempre gostei muito de arte. E morava, moro ainda em Duque de Caxias, mas morava num bairro próximo ao centro, próximo da Unigran Rio, ali, que é o centro da cidade, mas em termos de qualidade de vida é quase zero. Duque de Caxias é uma cidade, agora está melhorando um pouquinho, mas é uma cidade muito pesada, uma cidade muito industrial, um município em que as pessoas saem cedo para trabalhar, voltam, dormem, acordam e vão trabalhar. E qualidade em termos de cultura, de educação, enfim, de cultura geral é horrível. E isso estava me consumindo, não só a mim, mas a minha família, tanto minha esposa que é ligada à parte artística também, meu filho que não podia sair, eu morava a 200 metros de uma universidade, mas a 30 metros de uma área onde os cracudos atravessam para roubar e vão para a favela, enfim, é uma coisa assim muito louca. a gente tinha que estar mais preocupado em atravessar a rua para chegar em casa do que andar em um quarteirão, era muito mais perigoso. E isso estava fazendo com que essa inquietação que a gente está sempre falando aqui fizesse com que eu mudasse um pouco a minha vida. Em Santa Cruz da Serra, onde Juliana mora e onde eu moro também, e a gente só veio descobrir isso aqui, né, Juliana? Eu tenho um bairro chamado Parque Equitativa, que é uma reserva ambiental, é um rebio, e existem algumas casas, algumas ruas próximo ao Parque Equitativa. E a minha infância, tanto eu quanto minha esposa, a gente foi criado ali, a gente sempre gostou muito daquilo ali, e conseguimos ir para lá. Larguei, eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho esse imóvel, mas está fechado, e preferi pagar aluguel para morar no Parque Equitativa do que ficar no Centro de Caxias. E, através do Parque Equitativa, a gente começou um projeto chamado Feijoada Samba Soul e Clube do Feijão, que era, uma vez por mês, uma festa, começando num domingo, quatro horas da tarde, indo até às dez horas da noite, onde alguns amigos em comum se reuniam para tocar samba de raiz e comer uma feijoada. Só que eu não queria que fosse só isso. Então, o que a gente vai fazer já na primeira? Vamos escolher as vertentes que o samba tem, que a história do samba de raiz tem, vamos começar a pesquisar isso, vamos falar disso durante o dia, vamos trazer alguém. Começou assim. E, no primeiro, a gente teve uma média de 150 pessoas, 150 amigos, bem fechado mesmo. mas aí tu imagina, músico, poeta, metidos a músicos, metidos a poetas, porque tem muitos, só poderia dar nesse tipo de conversa. As rodas começaram a acontecer. Eu comecei a falar muito do Parque Itativa, porque eu fiquei muito apaixonado pelo Parque Itativa e lá tem um problema muito sério, que essa reserva ambiental, ela está sendo muito prejudicada. Primeiro, pela falta de estrutura do poder público que não existe em Duque de Caxias, entra governo, sai governo, independente do distrito, independente do bairro, é sempre muito ruim. E, além disso, lá tem alguns problemas específicos. O primeiro deles é que, em volta dessa área ambiental, a prefeitura liberou, já há algum tempo, o teste e o treinamento do DETRAN. Agora, vocês imaginam ônibus, carros, testes de DETRAN, motorista, em volta daquilo ali. Acabou a nossa paz, é muita poluição, é muita confusão. E, além disso, também, lá tem uma área que a gente chama de monte, que eu passei a minha infância inteira dentro do mato, vendo todos os bichos possíveis, comendo morango silvestre, comendo fruto, e hoje foi invadida pelos evangélicos. Veja bem, nada contra os evangélicos. Eu até conheço, não sou evangélico, mas respeito, não tem nada a ver com a questão de religiosidade. Porém, o que aconteceu? Existe uma cultura evangélica que eles vão ao monte para orar e alguém que, com certeza, não vai para o céu, mesmo sendo crente, cismou que aquilo ali é sagrado, que aquele canto é sagrado, e isso foi se espalhando no estado do Rio inteiro. Então, você chega ali na reserva ambiental, você encontra três, quatro mil crentes. E aí, cada igreja, ela quer fazer o seu canto de oração. Então, ou seja, cada igreja vai abrindo uma clareira. Vai abrindo uma clareira. E a sujeira fica no caminho. E os animais saem da mata e vão para as suas casas. Eu acordo hoje com o Mico comendo lixo na minha porta. Eles estão perdendo pelo, os gambás estão... Enfim, está complicado. E aí, com esse motivo, a gente começou a analisar que também em volta do Parque Equitativa existiam comunidades muito carentes. Parque Paulista, Nova Campina, Jardim Hangar, Jardim Hotsen, enfim, tem uma série de sub-bairros ali que são muito carentes. E daí veio essa ideia do coletivo cultural, que é esse aqui, é o Tribufu. Tribufu quer dizer, é uma tribo o tempo inteiro tentando mudar alguma coisa. Não é uma mulher feia, não. É só um trocadilho. Porque ficou bonitinho o nome, achei interessante. Enfim, queria criar essa risadinha mesmo de vocês. E aí, esse coletivo começou com os amigos da Feijoada, sem dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Você imagina, a gente não tinha estrutura nenhuma, a gente não tem apoio da prefeitura, a gente não tem apoio do governo do estado, a gente não tem apoio de ninguém, tem apoio nosso mesmo. E, através disso, a gente juntou essas pessoas e começamos a analisar o que estava faltando ao entorno, além do problema ambiental, que a gente também ia abordar, mas que não adiantava só abordar esse problema, porque, se a gente não melhorasse a qualidade cultural de quem estava em volta, a nossa voz ia ficar sozinha, a gente ia ser taxado como chato, como aquelas pessoas, aqueles que gostam muito de pensar e fazer muito pouco. Enfim, o que a gente começou a fazer? Um dos amigos era advogado e tinha, durante a semana, na quarta-feira, duas horas disponíveis. A gente tacou ele para a agenda e vamos fazer uma assessoria jurídica para a comunidade. A gente tem uma amiga que é cantora e que pode, na quarta-feira, às seis da tarde, fazer uma oficina musical. Então, ela vai ensinar canto dentro desse horário que ela pode. E assim sucessivamente. Vou dar uma passadinha aqui, porque eu não estou muito acostumado de ficar falando e mexendo, mas vamos lá. Exatamente isso. Formado pelo Clube do Feijão, a nossa ideia é açaí. Além dessa questão do meio ambiente, era criar a ciranda de oficinas, que é isso que eu estou explicando para vocês. Cada um, dentro da sua possibilidade, espero eu que não continue assim, que a gente consiga profissionalizar, que a gente consiga receber as verbas necessárias, as ajudas necessárias para que isso se torne bem profissional e que a gente tenha essa infraestrutura para fazer. Um dos motivos de eu estar aqui no curso, inclusive, é para me profissionalizar, para trocar ideias, conhecer pessoas, mas para aprender a fazer também. Até porque a gente vê que a questão da documentação, da organização dos projetos é muito importante para que eles sejam aprovados. Eu vejo muita gente com ideias maravilhosas, mas que não conseguem colocar no papel e aí vai passando, a oportunidade vai passando, vai passando e você não está estruturado para isso. Eu quero realmente estar estruturado para pôr em prática as coisas que a gente pensa. E aí, através das cirandas, a gente está tentando transformar um pouco o bairro, só que o negócio foi crescendo de uma maneira quase que como uma favela, foi crescendo de uma maneira desordenada. A gente, inicialmente, queria que ficasse ao entorno, mas como as pessoas são pessoas que também são de outros lugares, eles começaram a levar essa ideia para outros lugares. E aí, com isso, os saraus foram acontecendo, a gente começou a fazer, inclusive, essa semana, queria agradecer os quebradeiros que foram, Ludi, Nuno, Vitão, Juliana, a galera foi, deu maior força, foi lindo, espero todos no próximo. A gente começou a fazer esse sarau, que é o Sarau Primavera, lá em Jardim Primavera, que é um outro bairro de Caxias, que é muito musical, é muito cultural, muito bacana, tem uma história muito bacana também com o meio ambiente. E, a partir desse, olha como é que é coisa louca, a gente no domingo fez, ontem, segunda-feira, a gente já recebeu a infraestrutura, o convite, o espaço para fazer já um enxerém, para fazer um no Parque Equitativa e, talvez, na 25 de agosto, em Caxias. Então, as pessoas, elas estão comprando essa briga do sarau, elas estão comprando essa briga da cultura. Mas eu ainda acho que também é muito pouco. Eu acho que a ideia é unir essa parte do sarau, que é a nossa vontade, aos outros tipos de oficina. Eu tenho... É, por favor. Aí eu venho explicando a realidade que a gente tem, não tem incentivo nenhum do que de Caxias, é um município, assim, muito sofrido, porque, se a gente for voltar lá atrás, era um município onde os prefeitos eram prefeitos biônicos, o movimento militar que escolhia o prefeito. É, o nome era exatamente esse, eram prefeitos biônicos. o militar ia lá e escolhia o prefeito, até a ideia que eu de freitas, que já era um prefeito que eu conheci, vivi, era biônico. E de lá para cá foram fases, a primeira do prefeito que dizia que era do povo, que jogou asfalto, tinha um tamanho desse aqui, mas pensava que era ditador, e aí depois entrou o outro que era ligado ao governador também, enfim. Foi muito difícil para Caxias crescer, ela ficou muito presa. e culturalmente falando muito mais, porque não existia incentivo nenhum, não existia movimento nenhum. Há um tempo atrás lá fizeram no meio lá, desculpe, é Niemeyer, mas é um elefante branco, vocês me perdoem, é uma obra de Niemeyer, mas ainda é um elefante branco, porque está lá super bem aparelhado e não rola um circuito. Janaína, não é de Caxias, mas eu tenho certeza que você acompanha também, você sabe o quanto é difícil fazer cultura em Caxias. A gente tem o HB que é da nossa turma, que é de Caxias, hoje não está aí, mas também é um dos baloartes lá, porque batalha, e aos poucos a gente vai tentando mudar essa realidade. Porém, isso não estava funcionando, e como Caxias era muito ruim, a gente priorizou essa questão da cultura. mas, além da cultura, a gente tem outros... Pode até passar, porque eu estou adiantando, mas até já foi. A gente tem outros segmentos, das oficinas gratuitas, a gente já tem hoje preparado a parte de artesanato, percussão, educação ambiental, leitura, pintura, reciclagem e poesia, que seriam as oficinas. Essas a gente já garantiu, porque são pessoas que já estão no projeto e que estão querendo participar sem ter intuito financeiro, mas a gente sabe até que para a longevidade do projeto e para se ter um resultado efetivo maior, a gente tem que ter também o compromisso financeiro, a gente tem que ter o compromisso dos profissionais que vão trabalhar. Então, por isso que a gente quer profissionalizar, até para dar a estrutura às pessoas que vão estar no projeto, porque, você imagina, hoje eu gostaria de ter 100% do meu tempo dedicado a esse projeto, eu queria dedicar a minha vida a esse projeto, mas como faz isso sem grana? Como é que faz isso sem ter um incentivo? Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dividir o meu tempo, porque eu não tenho a condição para fazer esse tipo de projeto. Então, essa é a maior das inquietações, porque acaba que as coisas difíceis, a falta de cultura, a ignorância, às vezes o funk na cabeça, aquela coisa do quadradinho de 8, 16, 32, 48, e assim vai. Exatamente, isso é tão diário, é tão dia a dia, você acaba se acostumando, não dói tanto, não dói tanto, você vai se acostumando, não dói tanto. Agora, você querer se dedicar a uma história, a fazer, ver que tem caminho, ver que tem gente precisando, ver que você pode sobreviver daquilo e não poder fazer aquilo é muito ruim. Então, essa é a minha maior inquietação. E as ações comunitárias, elas são até parecidas com as oficinas gratuitas, a diferença é que as oficinas gratuitas, elas inicialmente, elas têm dois endereços, um é a sede do coletivo, que não é porque a gente tem sede, é a minha casa, e a gente abre a minha casa, a nossa casa lá, para fazer algumas coisas, para receber algumas pessoas, para fazer algumas oficinas. Paralelo à minha casa, tem o local onde a gente faz o evento, o Clube do Feijão, que é um sítio de eventos, onde a pessoa que é dona do sítio é um amigo pessoal, mas é um entusiasta também da cultura, então ele abriu as portas para que a gente possa fazer as oficinas lá no sítio também, que é próximo do espaço, mas o ideal é que a gente tivesse realmente um espaço constituído, que tivesse uma sede do coletivo, o que não tem, mas, se Deus quiser, até janeiro do ano que vem, teremos. E a ação comunitária é diferente, a ação comunitária, a gente sai de onde a gente está, da sede, e a gente vai, ou na casa das pessoas, ou na escola, ou na empresa, não tem distinção. Ah, Fábio, a gente queria fazer um debate, a gente queria fazer uma palestra, a gente queria fazer algum trabalho lá na escola, seja ela escola municipal, seja ela escola estadual, seja ela escola particular, também não tem distinção. O importante para a gente é a parte da conscientização e o trabalho em si. A gente vai, combina antes e faz. Ah, eu quero fazer uma palestra, ou um trabalho de reciclagem, um trabalho de meio ambiente, com os meus funcionários na minha empresa. Não tem problema, a gente vai lá, ela estando localizada na área de atuação, sem custo nenhum, a gente vai na empresa, a gente vai lá fazer a oficina de compostagem, ou de educação ambiental, o que for necessário. e assim também na casa das pessoas, porque o bairro lá é um bairro muito pequeno, não são tantas casas assim, e a ideia nossa é que a gente vá dando um selo verde, vamos dizer assim, que seria uma placa dizendo que aquela casa ali passou pelo curso de meio ambiente, passou pelo curso de compostagem, está preparada para morar perto de um rebinho ambiental. Porque eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência que, além de ela separar o lixinho dela, que isso ela tem que fazer morando aqui em Copacabana, ela tem que ter a consciência que ela tem que ter um algo a mais, porque ela mora do lado de uma área ambiental. Então, outras pessoas lá, quilômetros depois, dependem do esforço maior que ela tenha naquela área, naquele sentido. Então, esse é um dos projetos também. O jornal que a gente quer fazer, onde o comércio é como se fosse um orçamento participativo do comércio junto a gente no jornal. Por exemplo, a gente faz o jornal de 14 páginas, de uma cor, foi rodado na gráfica Tribuna de Petrópolis, onde a gente roda, custou 200 reais. São quantos anunciantes? São 10 anunciantes, divide por 10, deu tanto para cada um. A ideia não é ter grana, a ideia é conseguir rodar. E aí ele ganha um espaço naquilo ali para estar fazendo a propaganda dele, para que o próprio morador da comunidade conheça o que ele vende, conheça o endereço, tenha o telefone, possa entrar em contato e a gente faz esse trabalho com ele. Os mutirões é uma questão que a gente vem fazendo. Agora está difícil, porque o nosso secretário estadual de educação, eu fiquei sabendo disso até não tem muito tempo, me parece que ele nem professor, ele é contador, ele é advogado, administrador, contador e funcionário. Então, está difícil demais de trabalhar, está difícil ter relação com eles. E meu pai foi diretor de escola estadual por 34 anos, infelizmente, com 70 anos, ele é obrigado a se aposentar. Foi muito a contra gosto aposentado, está até passando por um período de depressão por causa disso, porque ele estava em uma escola há 60 anos, ele foi aluno, fundou, foi professor, foi diretor dessa escola, lá em Xerém, inclusive, próximo de onde a Juliana faz o trabalho dela lá, e sempre foi uma escola de referência. E aí, vivenciando com ele esses problemas, o que acontecia? Tinha de um lado uma galera muito bandeirista, que eu também não sou contra, eu acho até que tem que ter os bandeiristas, porém, o que aconteceu era o seguinte, essa caneta, o Estado forneceu, quebrou a caneta, tinha gente que preferia ver a caneta parada aqui para poder falar, está vendo aí? Está quebrado! O governador não botou uma caneta nova! E tinha outra caneta aqui que três pessoas pegando e botando no lugar resolviam o problema, gente. Um mutirão dos alunos, um mutirão da comunidade iria resolver o problema da porta quebrada, iria resolver o problema do cadeado que não estava funcionando, talvez o dono da papelaria ia pegar a caneta, ia dar uma caneta para o colégio, e aí a gente começou a fazer essa questão dos mutirões na escola. Não estamos conseguindo fazer. A supervisão, o MEC, o governo do Estado não está deixando fazer. E aí a gente passou a tentar fazer esses projetos em colégios particulares. Está acabando, Ander? Sim. Porra! Não sou mulher não, mas estou falando muito também, porra, brincadeira. Minha alma é feminina, minha alma é feminina. Enfim, tem muita coisa, quem quiser bater papo, quem quiser ajudar, lá na frente, entendeu? Quem quiser dar uma força e tirar a dúvida, vem que vem, vem para a tribo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, a Fabiana falou em resgate cultural, eu queria saber onde fica o resgate histórico também, porque eu acho que a imagem também nesse resgate é muito importante. O que vocês têm, assim, em colocar como imagem para as pessoas que estão se reunindo? Além da poesia, claro, porque a escrita também tem sua imagem, mas naquela coisa do audiovisual, fazer um trabalho com a televisão, passando um vídeo, fazer um debate, uma palestra, você tem um projeto assim? temos e como é que funciona? Como eu te falei, é tão difícil você fazer um tipo de movimento em Caxias, na Baixada, que a gente costuma respeitar muito quem está fazendo e como são poucas pessoas, a gente tem alguns coletivos em Caxias que trabalham com segmentos parecidos. Hoje, a gente tem o Macaco Chinês e a gente tem o Mate com o Angu e no meio disso tudo existe uma parceria, porque são amigos muito íntimos, são pessoas que cresceram com a gente. O Igor Barradas, você deve conhecer, cineasta, tem um trabalho muito bacana, é meu compadre, entendeu? Não, é quarta agora, inclusive é aniversário dele comemorado lá. Ele é meu compadre, ele é padrinho do meu filho, a gente foi criado junto, então, ao invés de eu, não é me esforçar, mas ao invés de eu deixar de fazer algo que a gente está fazendo para criar algo de áudiovisual, por exemplo, a gente recorre aos amigos, aos outros coletivos para estarmos juntos, como aconteceu, por exemplo, ontem, a gente tinha um trabalho lá do Tribufu, ontem não, domingo, perdão, no Sarau, a gente tinha a realização, a curadoria do Tribufu, mas a parte de audiovisual foi o Mate Congu que fez, a parte dos curtas e de algumas organizações de música, foi o Macaco Chinês que fez, enfim, parceria, todo mundo junto. Posso? Oi, Fábio. Oi. Eu sou Fabiana, moradora de Caxias, de uma comunidade chamada Parque das Missões, é uma comunidade muito carente, e o que a Juliana falou sobre a questão da escola, acontece muito lá, no caso, só tem o CIEP, municipal, uma briga com o Estado, aí é uma demanda lá deles, que também a gente faz um trabalho sobre a questão da poesia e dessas atualizações desses sujeitos que ali estão, e é trabalho de formiguinha, e eu fico muito feliz por estar vendo que o seu está dando certo, porque a gente vem trabalhando há quatro anos, o trabalho que eu realizo é aquela providência, com as crianças na Casa Amarela, toda conquista que a gente conseguiu aqui lá é muito difícil. Claro que tem a questão do tráfico, a escola tem uma postura, a direção, a postura evangélica é muito complicada, mas a gente já conseguiu uma vitória. A sala de leitura foi aberta para os estudantes e para a comunidade. É uma coisa que os alunos, foi uma demanda que os alunos levaram para dentro da sala de aula. E eu acredito que isso também seja uma vitória da própria comunidade, eu quero me oferecer para estar fazendo parte, até para poder aprender muito mais. Com certeza. Porque, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz pelas conquistas que a gente tem aqui na Providência, às vezes eu me sinto muito frustrada pelo descaso e pelo trabalho que a gente tem ali e que a gente não consegue reconhecimento. Parabéns pelo trabalho que você faz. Te agradeço. E você também tira leite e pedra, porque as casinhas lá é complicado mesmo. até pela parte geográfica mesmo de não ter fim. Tem o início e você vai direto pelas casinhas e o tráfico, a violência lá é braba mesmo. Está muito pior. Meu nome é Luciana. Tudo bom, Lu? Essa questão que já foi colocada mais do que falada, essa questão do lixo me incomodou muito. Como cidadã, porque eu também moro em Caxias, eu também nem tinha conhecimento disso aí e o nome do monte é Monte do Azeite, que o pessoal fala. É. E foi o que foi perguntado, só que eu gostaria, eu conheço, também sou evangélica, mas eu conheço, eu acho que cada um tem que colaborar. Só falar não adianta. é meter a mão. Entendeu? Eu gostaria de me propor, se vocês têm filipetas, alguma coisa, pelo menos em cinco igrejas, eu acho que a semente, não é só você falar, é você meter a mão e agir. Eu me comprometo dentro do meu bairro que eu moro na Mangueirinha, entendeu? Em conversar com a coordenação da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias, que é ali na rodoviária velha, na minha congregação, porque eu acho que isso é um absurdo, não é como cidadã. Eu moro ali. Entendeu? Eu faço parte daquilo ali. Eu, como educadora, levei meus alunos ali para conhecer. É um espaço lindo, só quem conhece aquilo ali é que sabe, então eu estou falando como cidadã, do que caxiense. Claro. Porque, independente da religiosidade, na verdade, a preocupação da gente é que existe uma lei. A área de proteção ambiental pode ser evangélica, pode ser do candomblé, pode ser até uma aparição divina. Não pode. Nem pode ser apropriado que não é seu. Exatamente. É do povo. É isso. Isso não existe. Não pode, não pode. A área de proteção, não pode. É isso. Então, eu me coloco à disposição. Obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que questionar. Se eles vêm com a arma, a gente vem com a palavra, que eu acho que é isso que é mais importante. Obrigado. Meu querido Fábio, eu queria fazer coro à nossa amiga e te parabenizar também pelo excelente trabalho. Te pedir mais uma vez um milhão de desculpas pelo Pó de Poesia não ter podido estar lá. Mas no próximo, se Deus quiser, vai estar. E desde já, já se considera o coletivo Pó de Poesia e o Tribufuco é coletivo Os Parceiros. Pode contar com a gente para a gente precisar. Eu queria... A minha curiosidade é o seguinte. As oficinas de poesia, como é que tem sido a receptividade? E como é que tem sido trabalhar oficina de poesia no momento em que a educação está tendo um déficit, um problema com a questão da alfabetização? Você vê crianças que chegam o quinto ano sem saber ler nem escrever, com problema de dislexia. Como é que tem sido isso? O mais interessante, nessa correria, acho que eu deixei de falar, ela não é uma oficina infantil. Ela pode ser infantil, aliás, todas elas. Na verdade, não existe uma idade para o tipo de oficina. A gente pode atender a comunidade, a gente pode atender uma outra comunidade, ela pode ser de criança, de adolescente ou até de adulto. A de poesia, por exemplo, como é que começou? Com a questão do sarau, a gente resolveu escolher escolher todo o mês que for fazer o sarau, ter um homenageado que seria uma figura importante para a cultura do município. E nessa primeira, a gente escolheu um poeta de Jardim Primavera, o Tuninho Primavera, que é super conhecido, é uma pessoa assim que... Só trazendo ele aqui, gente, porque é maravilhoso. E o que a gente fez? A gente pegou e reuniu todas as poesias que a gente tinha do Tuninho, montou um grupo de pessoas que nunca tinham declamado poesias na vida e que eram amigos do Tuninho, e fizemos, durante 15 dias, reuniões para que essas poesias pudessem ser declamadas por essas pessoas. E aí, no meio disso, a gente pegou pessoas que tinham dificuldade de leitura, a gente pegou, no meio disso, pessoas que não entendiam a métrica de como a pessoa vai falar, de como ela vai se expressar. E, dentro da experiência que alguns poetas amigos têm, a gente foi explicando, dentro da nossa forma, da nossa maneira, como que nós poderíamos fazer com relação à questão da poesia. A gente sabe que muita coisa está engatinhando, e eu aproveito até a oportunidade para quem quiser, em qualquer uma dessas oficinas que eu falei, ou para qualquer uma outra oficina que queira, da sua forma, ajudar, participar, ampliar, melhorar, tornar mais acadêmica ou não, está aberto espaço para todos também. Foi? Isso aí foi, Fábio. Acabou, rapidinho. Valeu, gente. Obrigado. Isso aí. Conscientização Social e Política Através da Cultura, com Daniel Remlick. Bem, eu vou pedir para ficar em pé também. Ficar sentado não dá. Alô? Então, eu vou ficar em pé porque eu sou muito impaciente, eu não consigo ficar sentado, estava me incomodando, me retorcia na cadeira aqui. Fica bem complicado. Bem, meu nome é Daniel. Eu fiz uma pequena lista aqui das poucas coisas que passam, né? Acabou a bateria, então. Está dando para sair? Está piscando vermelho aqui. Não, é sério. É uma pequena lista das coisas que eu faço. Estava zoando, não. Então, antes de... Assim, meu nome é Daniel, eu sou morador da Maré, nascido e criado lá. Naquele pequeno bairro de 16 comunidades, 145 mil habitantes, pouquinho, né? Esse é meu território. E aí eu anotei aqui um pouco das coisas que faço, só para eu não esquecer, porque é muita coisa. Bem, eu sou mediador cultural, mediador pedagógico, sou educador da Rede, que é a ONG de lá de dentro da Maré, sou educador da Sala Futura da Maré, sou produtor cultural e sou produtor de uma banda, né? A segunda melhor do Rio de Janeiro. Só perde para a Dulude, que é a primeira. Não, sério, o som do Dulude é muito bom, cara. Que pena que ele não está aqui. O som do Dulude é muito bom. Então, a minha banda é a segunda melhor, a dele é a melhor. Sério, não estou usando. Luchivitos, só curtir lá no Facebook. Não, eu estou aqui pagando de tribofú, né? Posso ser o garoto propaganda. Não, não tem. Então, eu tive um pequeno, grande problema essa semana, muito trágico até, e aí eu não consegui produzir, eu não consegui preparar a imagem, nem nada do tipo. Mas vamos seguir em frente. Não, eu não vou falar da minha banda, então. Eu vou falar dessa parte ligada à educação, né? Desde pequeno, assim, eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de ir para a escola. Sempre achei um saco, sempre achei um corre para a escola. Olha lá, eu encontrei uma pessoa aqui. Não, sério, eu sempre achei muito chato. Eu, tipo, minha mãe falava sempre, não, menino, tu tem que estudar para ser alguém na vida. Eu falo, pô, calma aí, se eu não estudar, eu não vou ser ninguém. Como assim, eu vou sumir? Alguma coisa do tipo. Aí ela fala, não, tu tem que estudar, tal, tu tem que ser doutor. Eu falo, pô, brincadeira. Desde pequeno, eu sempre quis ser palhaço. Eu estou falando sério, eu sempre quis ser palhaço. E minha mãe falava assim, não, tu tem que ser doutor, tu tem que ser advogado, médico. Eu falo, putz, vamos tentar, vamos ver que bicho dá. E aí eu estudava, eu estudava para caramba. Oi? Eu estudava para caramba, mas eu não conseguia prestar atenção nas matérias. Aí, numa luta danada, terminei o fundamental, terminei o médio. Aí quando chegou na hora de fazer a faculdade, eu falei, caramba, e agora? Vou obedecer minha mãe e ser alguém na vida? Ou eu vou seguir o meu rumo? E aí eu tentei fazer os dois. Aí eu falei, não, vou prestar vestibular, tal. Prestei para matemática, eu passei, aí no primeiro semestre eu não consegui me adaptar. Eu falava, cara, isso aqui não é para mim, não. Aí eu, tipo, abandonava. Aí no ano seguinte eu tentava ir de novo para outro curso e eu estudava mais um bocado de tempo e também desistia. E sempre tentando aprender outras coisas. Nesse meio tempo eu me envolvi com teatro, com várias outras linguagens, com música. Aí eu esqueci de colocar ali, eu até coloquei. Músico. Alugio, eu elujei tua banda, tu não estava aqui, brincadeira, hein? Tá, então, a Ulua Chivitos é a segunda melhor banda do Rio de Janeiro, depois da do Lude e os únicos, né? Então, aí voltando, né? Aí eu, putz, putz, assim, não gostava mesmo de estudar aí, tentando, 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 não chegava a lugar nenhum. mas nunca abandonei os estudos, assim, sempre tentava alguma coisa diferente, gastronomia, matemática, direito, bbb, pereira, pão doce. E, até que um dia, aí eu fui trabalhando na ONG lá na Maré, na Rede, tenho vários parceiros aqui de lá. E aí eu comecei a trabalhar com educação, né? Eu fui lá chamado para trabalhar com um pouco de cultura, mas deu um erro lá, e eu fui cair na parte de educação. E, começando a trabalhar dentro das escolas, fui me despertando a vontade de trabalhar com aquilo. Aí eu falava, pô, caramba, bacana. Nunca tentei fazer nada ligado à educação. E aí eu fui e entrei para a pedagogia, no ano seguinte. Que foi muito bom, assim, me achei, assim. E o bacana é que, trabalhando na Rede e depois fazendo pedagogia, eu vi, assim, meus olhos se abriram, assim, tipo, notei que educação, né, do sino fundamental, do médico, matava muito esse nosso lado lúdico, esse nosso lado criativo. Tipo, assim, ela nunca foi pensar... A escola não foi pensada em fazer a gente pensar, né? E só reproduzir. E isso, para mim, por isso... Aí foi quando eu vi que, assim, caramba, era por isso que eu não gostava de ir para a escola. Achei. Aí eu fui... Aí, é, né? Foi, não, verdade, assim, foi quando deu o start. Eu falei, caramba, pô, mas agora que eu estou na área de educação, por que eu não penso de uma forma mais interessante para a aula, né? Porque eu não posso tornar a educação de uma forma um pouco mais bacana, digamos. E aí eu resolvi, né, misturar um pouquinho de cada coisa daquilo que eu já havia aprendido com um bocado que eu vivo todo dia trabalhando nessa instituição, né? E aí eu fui misturando as linguagens. A linguagem do rap, a linguagem do grafite, a linguagem dos desenhos, a linguagem do teatro. E fui misturando tudo. Não sabia onde ia dar, mas eu ia aprendendo tudo e ia tentando desenvolver na sala. E aí, até que um dia, um professor faltou, né? Um professor do preparatório de lá da instituição. E ele foi, e o outro professor chegou para mim e falou assim, pô, cara, que tal você dar aula de política hoje? Eu falei, pô, política? Ele falou, é, cara, a aula é um saco. Você vai lá, você dá um zoa lá meia hora, todo mundo vai gostar e tá valendo, assim. Aí eu falei, ah, é, não, sério? We're, não vou dar o nome, não. Mas ele chegou para mim e falou assim, vai lá. Eu falei, pô, bacana. Aí eu falei, pô, mas sabe que tem que ser algo bem agitado e lúdico, senão eu não vou ter saco para falar isso. Ele, não, vai lá, pode ficar à vontade. Aí, beleza, cheguei lá no primeiro dia, conversei com a galera, a gente fez uma dinâmica muito louca, que eu queria até fazer com vocês, mas não vai dar porque eu não consegui trazer o material. de novo, então, e foi muito bacana. Aí, quando terminei a aula, aí o pessoal foi e falou, e aí, professor, tu vai dar aula para a gente semana que vem? Aí eu falei, e aí, não sei, cara, vai depender do pessoal, se eles vão deixar e tal. Aí foram e falaram com o coordenador, falaram, não, pô, a gente gostou pra caramba da aula dele, é muito dinâmica, não sei o quê, é divertida, todo mundo pode falar. Aí ele foi e falou, pô, e aí, cara, tá afim de dar aula semana que vem de novo, não? Falei, pô, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos ver. Aí dei aula na semana seguinte e aconteceu a mesma coisa, a galera curtiu pra caramba e, no final das contas, resumindo um pouco, essa aula foi substituída, eu, a partir daquele momento em diante, eu passei a dar aquela matéria pra galera. era pra ser uma mistura de geografia e história pra gente ter política e cultura, né? Falei, pô, perfeito, tipo assim, o que eu gosto, né? Política e cultura. Falei, não, aí entrei. E nisso, não é, foi o que todo mundo dizia, assim, caramba, a política é muito chato, não sei o quê, mas aí a gente foi trabalhando em cima deles, usando essas outras linguagens, usando um pouco da linguagem do rap e a visão que o rap tem sobre política, a linguagem do funk, um pouco da visão que o funk tem sobre política e assim as outras coisas também, né? A gente trabalhava a produção do texto, falava, pô, vamos fazer uma redação aí. Aí a galera ficava, pô, é professor, mas redação? Falava, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma redação estilo cordel. Aí, pô, como assim cordel? Aí eu explicava pra eles o que era cordel, chamava um amigo pra dar uma força, né? E a gente fazia, e era assim que a gente fazia a redação com a galera. Estilo cordel, estilo, como o nome? Fanzine, coisas do tipo. E, tá, vocês precisaram me perder, beleza. Então, aí foi dessa forma que eu comecei esse trabalho. E depois de, quando, com o passar do tempo, semanas depois, não, minto, duas, três, quatro semanas depois, foram percebendo que não faltavam mais alunos na minha aula, né? A galera estava sempre vindo e sempre, e a galera que costumava não vir antes, começou a saber da aula e começou a aparecer na minha aula. E o professor foi e falou, caramba, caramba, tipo assim, a evasão diminuiu muito depois que você começou a dar aula. Aí foram e tentaram em outro projeto. Falei, pô, vai lá e faz com esse outro projeto. Falei, beleza, vamos cair pra dentro, vamos lá. Sangue nos olhos. Aí, pô, comecei a desenvolver um trabalho junto com o pessoal do pré-vestibular, né? E, nisso, eu chegava lá e falava, pô, um guri ainda, né? A galera mais velha, os professores, e um molecão falando lá na frente de todo mundo, com a mesma linguagem. Isso, pra ele, foi muito interessante, assim, porque eu podia falar da experiência que eu tinha na faculdade, que era mais ou menos ali, não era tanto tempo depois, a gente passou um pouquinho só de tempo antes de todos, né? Então, eu trazia aquilo, a minha vivência e mostrava, e falava pra eles, não, você que faz a universidade, pô, universidade também não é tudo, o importante é o pensamento crítico, é você desenvolver seu pensamento, sabe? E isso foi muito bacana pra eles, que todo mundo tinha a mesma obrigação que eu tinha, minha mãe impunha sobre mim, que era de ser alguém na vida, e a galera começava assim, pô, calma aí, mas eu não queria nem fazer faculdade, mas aí era aquele lance que eu falava, não, pô, por mais que você não faça faculdade, por mais que esse não seja o seu desejo, o seu desejo é fazer outra coisa, o importante é você desenvolver o seu pensamento, não é só pegar aquilo que já vem mastigado pra você na mídia e reproduzir aquilo que todo mundo tá reproduzindo lá fora, aí daí que vem esse lance das linguagens que eu sempre coloco dentro de tudo, dentro das minhas aulas. E tá, esse foi o pontapé, o pontapé inicial foi o preparatório do ano-ano, aí veio o pré-vestibular, foi quando surgiu, uma galera apareceu lá na instituição e falou assim, pô, a gente ficou sabendo ter um moleque aí, ficar dando aula de política pra galera, e todo mundo tá falando que a aula dele é muito boa, será que não tinha condições dele dar aula pra gente lá na nossa instituição? Ah, pô, ah, pô, nem tem um tempo, gente, não sei o quê, pô, mas pode ser um sábado, pô, mas está perfeito. Aí eu falei, conversei com o meu coordenador, ele foi e falou, cara, essa aí a ideia já é tua, cara, tu já fugiu completamente do que a gente queria, agora é com tuas pernas. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí comecei a desenvolver esse trabalho em outra instituição e depois eu fui convidado pra fazer um trabalho junto com os Grêmios Estudantil de lá da Maré, em duas escolas, e hoje eu apoio esses dois Grêmios, que são de crianças de 12 a 14 anos, a construir o Grêmio Estudantil, né? Eu vou lá, a gente conversa, a gente faz dinâmica, eu apresento algumas coisas pra eles, pergunto o que eles querem fazer, o que eles acham que é o Grêmio, e eles replicam na escola, eles trazem as demandas da escola pra gente, a gente debate junto, e é mais ou menos isso. Então, meu trabalho, meu projeto, né, assim, tá muito aberto, é algo que eu comecei esse ano, eu ainda tô me descobrindo, aqui tem várias gente pra mim, que eu possa trocar, né? Eu quero muito trocar com todo mundo, a galera da poesia, então, porque, tipo assim, eu não tenho entendimento nenhum sobre isso, nem tenho galera pra trocar comigo, então, assim, eu adoraria trocar com vocês e com todo mundo aqui, né, pra, assim, somar no meu trabalho e, assim, virar também meu projeto final. Eu não falei muito, acho que enrolei pra caramba, mas faz parte. E é isso, galera, tipo assim, tô aqui pra trocar, esse é meu projeto final. Valeu, valeu. Eu falaria malabares, mas não tem nada aqui. Tô aqui com o microfone, posso falar? Não, eu só quero agradecer, porque, às vezes, a gente se sente um monstro, né, quando tá em casa, e se sente sozinha, porque é o chamado louco. E a minha trajetória é essa, eu não entendo como é que eu fui até o segundo grau, porque eu sempre não conseguia aprender nesse modelo engessado de que todo mundo tem que ser igual. E eu era inquieta muito por dentro e nem sabia por quê, mas sempre fui chamada de louca e, graças a Deus, os loucos são mais audaciosos. E é bom ouvir outra pessoa que teve a mesma trajetória, né? Nossos resultados são completamente diferentes, mas é essa essência mesmo. Então, parabéns, né, por essa coragem também. Parece que você enrolou, mas você, em poucas palavras, conseguiu colocar o mais profundo que é a educação. Se não for através do lúdico, se você não fazer com que o aluno se apaixone, não retém. Porque o que é aprender? É prender o conhecimento dentro de você. E, às vezes, através de um sorriso, de uma brincadeira, de uma bobeira, ninguém consegue se colocar no lugar do aluno mesmo. Quando ela estava falando, o que eu queria dizer, parabéns pelo respeito, porque quando eu trabalhei na favela de Acari, eu trabalhava com arte. Outros alunos trabalhavam com literatura. daqui a pouco, veio uma menina triste, não entendi daquela professora obrigando a gente a saber de um tal de Renato Russo. Aí eu levei um susto, falei assim, eu, hein, a gente não tem obrigação nada de saber, e ela quer que a gente faça um trabalho desse tal de Renato Russo. Naquele momento, meu coração falou, gente, olha a falta de respeito de nós, que achamos que sabemos tudo, chegamos na casa dos outros, abrimos e queremos jogar. O que a gente quer jogar? Nem se pergunta quem é você, de onde você vem, o que você gosta, o que você não gosta. Então, é muito importante realmente a gente saber onde a gente está pisando, com quem está falando, de que modo a gente tem que falar para realmente atrair esse aluno e trazer para a gente. Eu sempre falo assim, eu faço o meu aluno se apaixonar por mim, que aí eu posso tudo com ele depois. Parabéns. Oi, Daniel. Eu sou Jussara, tá? Eu queria saber se você já concluiu a faculdade e... Eu vou deixar ela complementar. Não, eu ia perguntar se você tinha acabado a pedagogia. Então... Me interessa saber se você já se formou, você está dando o ano. Não, eu deveria me formar esse ano. Quantos anos você tem? É, eu... Não, eu já sou cascudo, rapaz. Eu acabei de completar 29 anos esse ano. Não, então, eu ia completar esse ano. Aí, ano passado, eu fui morar em Curitiba um tempo para poder estudar, para poder aprender um pouco mais. E aí eu tive que trancar. Então, me formou ano que vem. Olá, sou eu novamente. Mas é um prazer ouvir você falar, porque você é um contador de história. Sério. Porque a gente prende em você, nas suas histórias, para quem não gostava de estudar, meu filho, está melhor do que encomenda. Entendeu? E, sinceramente, eu, como também trabalho em área de risco, várias situações, também moro em comunidade, ter educadores como você, que não vê a visão como educador, mas sim como mediador de uma ação, dentro de comunidades que amolecada, o jovem, o adulto, a galera da terceira idade é muito carente disso, não chegar imponente, metendo o pé na porta, e obrigando as pessoas a conhecer o pouco que a gente sabe, porque a gente sabe o que nada sabe, que a gente sempre está em busca do saber. Entendeu? Então, você está de parabéns mesmo, é o que eu gostaria de falar para você. Eu me sinto muito privilegiado de ter uma pessoa como você também, que tem esse olhar da educação, também de possibilitar que o outro tenha isso. eu lembro que, quando eu estudava no ensino médio, eu conheci o teatro, e teve uma época que eu não queria estudar, eu queria só saber do teatro, e eu creio que a arte, a arte, a educação, ela humaniza, ela nos torna seres humanos mais compreensíveis do mundo, e você está de parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz. Gente, olha só. Gente, olha só. O território tem sido essa experiência de novidades e tal, e nós estamos vivendo hoje uma situação super especial. O Babilac é um quebradeiro que frequenta à distância, e que conseguiu, por uma série de caminhos, vir estar com vocês hoje aqui. Então, ele entrou na mesa como quebradeiro, e realmente é uma boa oportunidade, por isso tem que ser hoje, porque não é fácil conseguir passagem, condições para vir. Então, eu quero trazer para vocês o Babilac Bar. Vamos lá. Primeiramente, obrigado. Estou muito feliz por estar aqui. Acho que essa introdução polêmica foi maravilhosa para marcar a minha passagem. Muito bom. Isso marca a minha vida mesmo, essa introdução. É o seguinte, eu sou da Paraíba, paraibano, de João Pessoa. Eu me considero artista do ruído, não músico. Poeta. A condição de poeta, eu faço questão de legitimar, que é isso que me dá sustentação à minha vida, à poesia. E o arte educador. Eu sou autodidata. Eu comungo com o Daniel, eu tive muita dificuldade com a escola. A escola nunca foi aquele lugar que eu morri de amor, a escola, mas sou um profundo estudante da vida, todo o tempo estudando. Um leitor voraz e de situações, tem a leitura para além dos livros, mas os livros também apresentam na minha vida. Como eu falei anteriormente, de João Pessoa e da Paraíba. Sou filho de mãe analfabeta, filho de mãe solteira também. E essas situações foram muito marcantes para mim, fortes, a ausência do meu pai, mãe analfabeta, empregada doméstica. E foi com a minha mãe que me veio toda a paixão pela palavra. Minha mãe era repentista, então ela ficava na cozinha fazendo os seus repentes, as suas emboladas. E isso me marcou profundamente, aquela paixão pela palavra e pelo ritmo. E a minha mãe trabalhou na casa dos maiores políticos da Paraíba. Então eu tive essa sorte também. Então o meu percurso da minha vida, no máximo, era para eu ser um jardineiro, ou um lavador de carro, ou se não, também um vigilante dessas casas maravilhosas que a minha mãe trabalhou. Mas eu sempre fiz um corte ali. Eu queria dar sequência àquela vida. E a arte, acho que a palavra, a música, não sei qual o mistério da vida, que a vida é um grande mistério, que eu tive um percurso diferente também. A minha mãe tinha um cuidado muito especial comigo, cuidou muito bem de mim, graças a Deus. E eu creio que uma coisa marcante na minha vida foi um furto que eu cometi, um furto, um delito maravilhoso, que um dia na casa dos patrões da minha mãe, eu entrei numa biblioteca e vi aquela quantidade de livro. Aquilo foi marcante na minha vida, aquela quantidade de livro. E eu joguei a mão, puxei um. Aí, era Augusto dos Anjos, eu de Augusto dos Anjos, não sei se vocês conhecem. Então, esse livro marcou profundamente a minha vida, esse livro, assim, que até então, eu só conhecia a poesia mais regional, e ali eu comecei a ter outro universo de palavras, de poesia, de possibilidade poética. E ali também virou um lugar onde eu cometi muitos furtos. E aí, as pessoas que a minha mãe trabalhava ficavam muito preocupadas sobre pegar dinheiro, carteira, joias, mas eu nunca peguei uma joia, nem um anel, nem dinheiro, nunca abri uma carteira, mas aqueles livros ali, eu ia lá direto pegar livro, e lá e conheci muita coisa, de filosofia, de literatura brasileira, Mário de Andrade. Então, assim, foi um lugar que eu, além de pegar para mim, às vezes, tem que pegar para alguns amigos que eu de coração levava também. Então, assim, essa é a minha história de vida, né? Nasci nesse lugar, e a minha mãe, ela dizia assim para mim, meu filho, se eu fosse um homem, eu ia embora desse lugar, porque se a Paraíba fosse, se o Brasil fosse um corpo, a Paraíba era o... Então, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos, foi um vazio, uma depressão enorme, então, eu peguei o meu primeiro caminhão, vim para o Rio de Janeiro, isso há... em 85, né? Vim para cá, né? Foi uma experiência e tanto, e, nessa época, eu já era militante, já tinha uma militância política, já tinha participado de movimentos jovens, e aí, mas eu fiquei muito perdido, aí voltei para a Paraíba de novo, sempre quis sair da Paraíba, também não tinha preparo intelectual para isso, tinha só uma verba artística vivida dentro de mim, mas eu não sabia dominar essas linguagens, esses ímpetos, né? criativos que me habitavam, e, então, eu voltei, movimento negro, militei no PT nos anos 80, grupo de movimento de jovens, mas eu sempre negando essa coisa da arte minha, eu negava isso profundamente, e eu vivia isso nos escuros do meu quarto, e, em alguns momentos, eu tinha alguns instantes de que eu subia no palco, e eu me apresentava, e era uma coisa muito mágica quando eu subia no palco, eu gostava muito daquele ambiente, e, aí eu resolvi, simplificando aqui, eu saí da Paraíba, aqui um desejo muito grande, conhecer o São Luiz do Maranhão, conhecer os tambores do São Luiz, aí a minha fala aqui, eu digo, é um acrobata entre o ritmo e a letra, o que eu digo é o seguinte, o ritmo foi o que me deu uma sustentação na minha vida, foi o que me deu equilíbrio emocional, o ritmo, o ritmo é o que me deu uma visão de mundo, a partir do ritmo foi que eu consegui me conter, meus impulsos, olhar para mim a partir do ritmo, fazer uma base rítmica, que isso para um garoto, o garoto, hoje, hoje tem muita, curso de percussão, hoje na sua vela, hoje o ritmo está muito presente, muito presente o ritmo, mas, isso há 30 anos, o ritmo é tão presente assim, apesar de que a gente vive em um país, que é de uma polirritmia muito grande, mas essa profusão de ritmo, essa propaganda de ritmo surgiu há pouco tempo, há 30 anos, e essa valorização do, vamos dizer, do ritmista, no Brasil, aí, eu comecei a me interessar por percussão, isso foi uma coisa muito bacana, conheci os tambores, e os tambores me levou para muitos lugares do mundo, conhecer Cuba, China, o tambor é uma coisa do homem, entendi que o tambor não é só africano, maravilhoso, o tambor está em tudo que é lugar, então, o meu nome é Gilson César da Silva, Babilakibá, é um nome de batismo, do mundo, que eu me rebatizo como Babilakibá, esse nome Babilakibá, ele tem uma conotação africana, realmente era um nome, que eu queria me afirmar quanto negro, mas hoje, o Babilakibá é uma afirmação quanto célula sonora, é uma célula que ela se adapta em qualquer lugar, em qualquer lugar que chegar, qualquer pessoa que tocar um instrumento, pode ser na China, no Japão, no Xingu, eu consigo dialogar, porque eu sou uma célula sonora, e também uma palavra, um verso ali, um verso, vamos dizer assim, um verso, agora esqueceu, quando a poesia é, um verso, um verso fonético, e aí, isso foi muito importante para mim, essa coisa de, essa aproximação da palavra, do tambor, e a palavra foi importante para mim, que esses furtos, que eu fiz, foi maravilhoso, que me desenvolveu muito na minha vida, as leituras, hoje eu, hoje eu, hoje eu já cumpro meus livros, então, assim, o livro foi muito importante, já publiquei, já, três livros meus de poesias, a minha primeira publicação foi, eu tinha 20 anos, essa publicação foi feita pela combustão do negro do PT em Brasília, então, nos anos 80, eu me conheço em quietude, garoto sem menor perspectiva, morando na Paraíba, e João Pessoa na periferia, então, surgiu a oportunidade de eu representar o negro do PT lá na Paraíba, eu peguei um, passei uma semana, um mês, batalhando grana, e consegui ir para Brasília, quando eu cheguei em Brasília, ninguém imaginava que, que nem Paraíba tinha negro, eu cheguei lá, entendeu? E aí, eu cheguei lá, representando a negritude da Paraíba, declamei um poema, aí, depois desse poema, tudo mudou na minha vida, com uma poesia que eu li, nesse dia, o Luiz Nascido da Silva estava presente também, isso foi lá na Ceilândia, em Brasília, isso nos anos 80, voltei para Paraíba de novo, e a minha vida, ela se retoma, ela acontece em vários territórios, costumo dizer que eu sou um homem sem lugar nenhum, porque eu nasci na Paraíba, mas estou em Minas, e em Minas Gerais, também não sou considerado, assim, os mineiros não me aceitam com facilidade, mesmo o meu trabalho está consolidado, mas há sempre esse problema do barriso, isso acontece, isso é natural, então, lá em Minas, eu fiz vários trabalhos, um trabalho que me marcou muito, foi uma pesquisa que eu desenvolvi, chamada Enxadário, Orquestra de Enxadas, motivado por essa inquietude minha, de querer fazer algo diferente, até mesmo porque eu tinha uma origem diferente, então, assim, a minha arte teria que ser diferente, então, quando o Brasil vivia aquele boom do Holodun, essa propagação dos ritmos, que era muito bacana, em qualquer lugar do Brasil que você chegava, acontecia, tinha um grupo de Holodun, ou seja, de Salvador a Santa Catarina, isso era um fenômeno, nos anos 80, e eu falei, não, vou fazer um grupo de Enxadas, e comecei a desenvolver uma pesquisa para tocar Enxadas, quando eu fiz isso, recebi muita crítica, disse que era maluco tocar Enxada, mas ali tinha todo um sentido meu, com a Enxada ali, eu via como objeto, a Enxada como objeto poético, a Enxada como objeto político, objeto simbólico, e eu me via também representado também pela Enxada, porque a Enxada, a minha mãe tinha saído lá do interior da Paraíba, o ex-rural, muitos paraibanos e muitos nordestinos, hoje saem do Nordeste, em virtude do país não ter uma reforma agrária, então eu conheci o meu trabalho do Enxadário, da Orquesta de Enxada, eu tinha essa preocupação política, mas também era um trabalho fundamentalmente estético, e poético, o Enxadário, e esse trabalho me deu muitos louros, é um trabalho que eu devo a ele, a minha cidadania artística, se não fosse esse trabalho, talvez eu não fosse nem considerado artista, o Enxadário, a Orquesta de Enxada, é uma obra muito marcante na minha vida, e há três anos eu fiz um outro trabalho que é muito interessante, que eu procurei fundir o meu experimentalismo, a minha busca de timbre, de pesquisa de som, de função de linguagem, com um disco que eu fiz, que se chama Biografia de Homos Inquietos, que é um trabalho que segue três eixos conceituais, é autobiográfico, ele é existencial, e também antropofágico, nesse CD eu faço uma homenagem a todos aqueles homens que eu comi da sua carne, para ser o Babilak Bar, e também vários Babilak Bar que eu fui nessa minha vida, então esse é um CD que tem duplo sentido, esses homens, biografia de Homos Inquietos, que é um trabalho que tem esse eixo, autobiográfico, existencial e antropofágico, e uma maneira que eu resolvi, como eu sou autodidata, essa minha dificuldade de estudar, de estar em uma sala, foi procurar dar oficina, e dar oficina para mim é meu processo de formação, dar oficina para mim é uma coisa fenomenal, fundamental para mim, então assim, porque eu tinha toda uma ideia na minha cabeça de como querer fazer a minha música, mas encontrar a dificuldade, então eu vou dar oficina, então vou ensinar a quem não sabe, então eu sempre procurei os grupos excluídos, mendigos, loucos, onde tem marginalizado, eu procuro me familiarizar com esses grupos, então aí foi um lugar que eu criei a minha obra, foi aí, nesses ambientes, quanto mais marginalizado, mais eu me sinto familiar, e aí gosto desse desafio, aceito o convite aí, a qualquer lugar que vocês quiserem me levar, entendeu? Eu quero estar presente aí, viu? E aí, outra obra que eu fiz, que é muito interessante, há 10 anos eu montei um, fui convidado para dar aula num projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, para dar um oficina, para pessoas esquizofrênicas, e lá, num ano de oficina, eu montei um grupo, e montei um CD, se chama Trem Tantã, vocês podem procurar na internet aí, Trem Tantã, entendeu? Aí também, esse é um disco marcante, é um trabalho que eu me emociono muito, em falar desse trabalho, inclusive eu estou aqui por causa do Trem Tantã, eu estou aqui por causa de um prêmio que eu ganhei, de um método de trabalho desenvolvido com esquizofrenia, primário pelo Itaú Cultural, e aí, a minha viagem era para o Xingu, eu queria fazer uma pesquisa, a paisagem sonora do Xingu, aí o Afunai não aceitou a minha entrada no Xingu, isso ia ser o ano passado, aí eu falei, então eu vou para o Rio de Janeiro, eu quero lá conhecer as quebradas, aí eu vim para cá, então assim, eu não fui aceito pelo Xingu, mas fui bem recebido aqui pelas quebradas, então maravilha, então procure lá saber desse trabalho, o Trem Tantã, a gente tem dois CDs, tem o Trem Tantã e tem o Samba Bilolado, Samba Bilolado, Samba Bilolado, o nome dele é o Fábio, nós criamos lá, nós criamos Samba, Loucura e Feijoada, um projeto nosso lá muito interessante, Samba, Loucura e Feijoada, e como poeta, eu também relancei o meu livro, Corpo Letrado, que eu até queria mostrar para vocês uma performance, mas é melhor falar, posso fazer uma doação, um brinde aqui do meu livro, do meu CD para vocês, o Corpo Letrado é um livro assim que, é fruto de uma crise minha existencial, e puxa, eu tenho 40 anos, não fiz nada de importante na vida, e aí eu comecei a pesquisar a história do corpo, e procurei entender o meu corpo, entender esse corpo social, esse corpo cultural, esse corpo simbólico que está aí, e fiquei três anos pesquisando, estudando medicina, antropologia, história, cultura, tatuagem, e fiz um livro bem interessante, chama Corpo Letrado, um livro que virou performance, é um livro multimídia, que tem poesia, poesia narrativa, poesia visual, tem um filme, vários documentários acoplados no livro, no DVD, e o que mais? E eu tenho agora para o futuro, um trabalho que eu estou desenvolvendo, um trabalho que está sendo muito marcante para mim, vai marcar meus 50 anos, faz 50 anos daqui a três meses, quatro meses aliás, faz 50 anos, e aí é um CD que vai chamar Música para o Vídeo Quebrado, que é um disco que eu quero fundir mais o experimentalismo com a palavra, e ser mais radical no meu experimentalismo, e estou montando aí, agora eu entrei nessa coisa de fazer instalação sonora, eu estou bem devido a essa coisa de viajar com banda, então você tem que ser criativo, buscar novas possibilidades para viver, então assim, eu estou percebendo que eu também andar sozinho é possível, então eu estou montando uma instalação, fazendo objetos sonoros, vai chamar Música, como é que é aqui? é canto de vida, ruído de trabalho, canto de morte, é todo um trabalho voltado para o signo da inchada, fazendo a denúncia da morte dos trabalhadores rurais no Brasil, e fazendo um link entre as ligas camponesas da Paraíba, com um canto escravo que tem em Minas Gerais, que se chama Vissungo, é um canto de mineração, na época dos escravos, então eu estou fazendo esses cruzamentos, e também com um grupo que tem na Bahia, chamado Zambiapungo, é um grupo de folclore, que eles tocam muito na época de, toca para os mortos, Zambiapungo, então eu estou fazendo esse link, Zambiapungo, as ligas camponesas, e o canto de morte, e o canto dos bissungos de Minas Gerais, você deve ter que ser de Minas Gerais, aliás, a sociedade é maravilhosa, eu sou apaixonada por Montes Claros, então é isso aí, estou aí a perguntas, eu procurei simplificar o meu trabalho todo, e essa vida, eu não tenho nada contra a escola, eu que não consegui me adaptar na escola, não tenho nada contra a escola, acho que a escola é um ambiente fantástico, e aí dentro das minhas oficinas que eu dou, hoje eu dou uma oficina de experimentação sonora, tenho uma oficina de literatura, tenho um trabalho que eu estou fazendo também, que é Pele e Palavra no Corpo da Cidade, que é um trabalho de escrita corporal, que eu venho pesquisando isso, também vai virar uma instalação sonora, uma instalação, uma exposição minha, e estou sempre nessa inquietude, nessa busca, querendo, e dizer também o que me faz criar é a necessidade de viver, eu tenho que pagar minhas contas, não quero trabalhar em lugares que não vai ser agradável para mim, então eu tenho que estar criando perspectiva de trabalho, que me dão dignidade, então essa coisa de encher a panela, e estar não passando dificuldade, ter minha cidadania, isso que garante o meu processo de criação, entendeu? Isso que é, assim, o fundamental, o essencial que faz com que eu esteja criando todo o tempo, e estou vindo agora de uma viagem da Paraíba, eu vivi uma crise de paraibanidade, e, então, eu aprovei um projeto pelo Ministério da Cultura, fiquei seis meses trabalhando na Paraíba, depois adentrei o sertão, paraibano, cariri, e voltei mais paraibano do que eu imaginava. Agora, se dizer que não sou mineiro, eu puxo a peixeira, e muito obrigado. Eu estou ficando tantã, ou a tua obra tem alguma influência de Tom Zé? Tem, tem, sim. Tom Zé foi uma das referências da minha vida, o Tom Zé foi uma referência muito forte, mas, antes do Tom Zé, a Paraíba é um lugar que tem uma força cultural muito grande, desconhecida pelo Brasil, a Paraíba. Na Paraíba tem um grupo chamado Jaguaribe Carne, é um grupo por dois irmãos, também, autodidata, que, inclusive, eles são mestres de muita gente, que a gente curta na rádio, eles são mestres dessas figuras todas, um deles se chama Pedro Osmar e Paulo Ró, são dois autodidatas, então, seria interessante eles pudessem vir aqui na quebrada, falar dos processos deles, muita coisa que está sendo feita aqui, o Pedro Osmar, ele também já desenvolvia nos anos 80 na Paraíba, é um grupo de estudo, esse trabalho comunitário, e tem muito vinculado a arte e a educação, o Pedro Osmar, então, eu tenho muita influência desse movimento da Paraíba. E o Tom Zé, ele é... é o grupo Jaguaribe Carne, Jaguaribe Carne, aí formado por dois irmãos, Pedro Osmar e Paulo Ró, essas figuras são muito marcantes, muito presentes na minha vida. assim, né? Eu queria saber, assim, o seu trabalho é muito pautado na cultura negra, você já trabalhou na região sul, porque lá me parece que tem mais um... muito ligado aos acordeões, os tambores, como é que você classifica o seu trabalho lá? E queria que você explicasse o trabalho com os ruídos também. Com quem? O trabalho com ruídos, que você falou que faz o trabalho com ruídos, e como é que é o seu trabalho, assim, visto pela região sul, já que nós somos um país extenso. É assim, hoje eu venho me espanhando muito pelo Brasil, então, isso fez parte, está fazendo parte de um projeto meu, mesmo de vida, de estar me divulgando, de estar... Qualquer oportunidade que eu tenho, faz questão de estar viajando, assim, faz parte de um projeto, né? Hoje, em qualquer lugar que eu chego no Brasil, tem um pequeno grupo que me conhece, dez pessoas, para mim isso é maravilhoso, entendeu? Eu fui agora no sertão paraibano, no cariri, cearense, eu fui voando passado, lá de uma oficina, ninguém me conhecia, cheguei lá agora, fazendo um show, já tinham 50 pessoas assistindo meu show, né? E comprando meu CD. Então, faz parte de um projeto meu, assim, é... quem quiser me chamar aí, por... qualquer lugar, aí eu estou indo, faz parte de um projeto meu, dar uma oficina, tocar, entendeu? Hoje eu sou um artista independente, tenho essa consciência do valor do trabalho independente, em um ambiente como esse, da importância que é estar aqui, conversando com pessoas, formador de opinião, entendeu? A importância que é esse espaço. Então, assim, eu sei, sinto que meu trabalho nunca vai estourar, nunca vou ser uma figura radiofônica, entendeu? A Globois vai comprar meu trabalho, eu não sinto isso. Então, eu faço meu trabalho, eu fico muito feliz pelos espaços que eu conquisto, quando eu vendo um CD, entendeu? Então, eu estou fazendo um trabalho de difusão, de difusão mesmo, de formiguinha, de operário da minha obra, isso que também me dá muita sustentação para eu viver, entendeu? Isso eu ficar também parado, a angústia me toma, e aí, então, assim, eu tenho que criar essa necessidade de estar viajando, de estar, porque também isso me renova, porque como eu sou autodidata, todo, em qualquer momento, é uma espécie de aprendizado para mim, entendeu? Então, assim, não tem esse momento, assim, eu vou aprender ali, não, todo momento eu estou aprendendo, entendeu? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo altas avaliações de mim, nossa, eu podia estar mais tranquilo, eu podia, eu tinha tanto conteúdo para estar falando, mas eu me precipitei, então, assim, eu estou em um processo de avaliação profundamente, entendeu? E quando eu sair daqui, eu vou ficar mais ainda me avaliando, porque a minha busca é viver disso aqui, que eu estou fazendo aqui, de dar palestra, de tocar, de dar oficina, entendeu? É fazer da minha palavra e da minha ação, recurso para eu viver, entendeu? Porque é a única coisa que eu sei fazer, entendeu? Que me dá prazer. Então, assim, é eu procurar sistematizar, melhorar, difundir, e estar em qualquer lugar. Então, assim, eu posso ir de avião, posso ir de carroça, posso ir de ônibus, entendeu? Posso ficar num hotel maravilhoso, mas posso ficar na casa de alguém também, se alguém me chamar, eu fico lá em casa, isso não é problema, faz parte de um projeto pessoal meu, entendeu? De estar me difundindo, e estar criando esses trabalhos, esses laços, porque hoje, hoje é importante que o artista tenha essa relação profunda com a comunidade, como ela colocou aqui, tem um trabalho comunitário, mas que você seja presente na comunidade. Então, hoje, quando eu vou dar um show no lugar, eu faço questão de dar oficina, eu acho que a relação é muito mais direta, você cria ali a relação muito mais profunda. Em relação à Zona Sul, o pessoal me consome, me compra, entendeu? Eu queria ter mais condições para estar me difundindo, me ampliando, entendeu? Hoje, depende de toda uma plataforma, de uma estrutura, de como eu estou chegando no lugar. Hoje, com a internet, eu chego em todos os lugares, entendeu? Antes de vir aqui, eu já estava aqui, entendeu? Então, hoje, você está em todos os lugares, a gente vive um monte de fronteira, depois da internet. Está na rede. Você pode procurar esse disco, baixar gratuitamente, num site chamado Música da Paraíba. Pode baixar gratuitamente. Eu sou, eu sou, eu não sou assim tão, deixa eu ler o poema aqui. Babilac, eu sou muito curioso aqui, com essa questão dos enxadalhos, mais a orquestra de enxadas. Quando você falou isso, eu pensei imediatamente na questão do Zambia Funga, mas o Zambia Funga não usa, não tem voz, e você é poeta, você faz letra. Eu queria saber se nessa orquestra tem outros elementos na formação, além das enxadas, se tem metal, que eu quero dizer sopro, ou se são só instrumentos de percussão agrícola. Eu queria que você me informasse um pouco mais desse trabalho da sonoridade. O enxadalho é o seguinte, o enxadalho é fruto de várias oficinas minhas, várias oficinas. Aí chegou um certo momento em que eu falei assim, eu preciso produzir um CD desse trabalho. Então, o Zambia Funga me deu a possibilidade de eu fazer um trabalho coletivo com a enxada, porque antes era um objeto só meu, particular, eu tocava sozinho. Quando eu vi o Zambia Funga, eu pensei, puxa, eu tenho um instrumento fabuloso, eu não sabia que era um instrumento coletivo, eu sabia que era só um instrumento meu, que eu tocava. Aí, quando eu vi o Zambia Funga e descobri as células sonoras que eu fazia com a enxada, eu falei, caramba, essas minhas células, esses temas que eu faço, sendo tocado coletivamente com dez pessoas, isso vai ficar fabuloso. Só que eu não queria fazer um grupo folclórico nem para folclórico, esse não era o meu projeto. Então, o enxadalho é um projeto de música estética que dialoga com todas as músicas do mundo, que foi produzida no mundo. Então, tem a influência sinfônica, tem a influência experimental, tem a influência de música de cultura de raiz. Então, tem sopro, violino, quarteto de corda, canto lírico, DJ. É por isso que eu falei que é um disco muito marcante que eu ganhei uma cidadania com ele. E hoje, quando eu chego, eu tenho que tocar a enxada e o enxadário eu sou conhecido como o homem da enxada. Aí, depois do enxadário, dessa marca da enxada, eu tenho uma enxada há 30 anos que eu ando com ela. Trouxe ela não? Trouxe não. Aí, eu comecei a criar enxada, a fazer enxadas. Então, eu comecei a fazer um projeto depois do enxadário chamado Enxadigma, que era a ideia de fazer uma enxada com as interfaces. Então, eu conheci um luthier que possibilitou eu fazer algumas enxadas com as interfaces, dialogando com o computador. Mas esse trabalho não conseguiu... Mas ele não conseguiu... Esse trabalho não teve a mesma repercussão que teve o enxadário. Eu sei que eu fiz vários instrumentos, muito bacana com eles. Enxada com pads eletrônico, eu criei vários enxadangos. Eu fiz vários instrumentos com vários... Inclusive, eu ia até mostrar aqui, mas eu teria que plugar. Entendeu? Mas dá tudo lá no meu blog. Quem foi do meu blog? Babilak Bar, Wordpress, Wordpress, Wordpress. Babilak Bar, Wordpress. E colocando no Google, Babilak Bar... B-A-B-I-L-A-K-B-A-H. B-A-B-I-L-A-K. Parado, né? B-A-B-I-L-A-K. Escreve aí no computador aí. O B-A-B-I-L-A-K no final. É. É Wordpress. E tem a minha página também lá no Facebook. Eu estou constantemente colocando tudo lá. Então, gente... Então, chegou aqui, chegou aqui. É, eu não quero nem fazer pergunta, né, cara? Eu só quero te agradecer. Porque, mais ou menos, cerca de um ano atrás, né, eu pude estar com você lá na Cúpula dos Povos. Não sei se você vai lembrar desse fato. Eu estava na produção da Rádio Cúpula dos Povos. Era de manhãzinha e você chegou assim, pô, aqui está meu CD, cara, vamos botar aí para tocar, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falei, então, pô, vamos marcar a entrevista, você não apareceu, mas foi legal. A gente tocou a música mesmo assim. Pô, e foi... A gente ficou trocando ideia lá há um tempão. Não, mas... Ele não aparecer... Desse fato eu não lembro, não. Desse fato. Ele não aparecer, né, na entrevista. Também porque a Cúpula dos Povos foi uma coisa muito louca. Um dia a gente estava em um lugar, quem estava, né? A gente que estava na Rádio Cúpula dos Povos, quem não foi lá, a gente implantou uma rádio comunitária dentro da Cúpula dos Povos, que teve uma briga no domingo, logo no primeiro... A gente abriu a rádio na sexta, no domingo eles quiseram fechar a rádio, e pela primeira vez na vida, a Anatel não conseguiu fechar uma rádio, uma rádio comunitária, uma rádio livre. E aí eu conheci Babilac numa dessas manhãs, acho que foi numa segunda ou terça-feira, na Cúpula dos Povos. E ele, não, eu queria ir falar um pouco, não sei o quê, mas já estava tudo lotado, né, cara? Naquele dia eu falei, pô, a gente bota sua música aí, toma o meu CD aí. E eu disse, então vou marcar a entrevista para amanhã. Ele disse, não, amanhã eu estou aí, amanhã eu estou aí. E aí nunca mais ouvi Babilac. E um ano depois, eu encontro com o cara aqui, e tenho que agradecer, porque ele me deu um CD maravilhoso, um CD que hoje eu boto para tocar em outras rádios livres. É, boa noite. Eu queria agradecer a mesa, porque eu também me achava, assim, uma pessoa fora do comum, porque eu também não gostava de escola. Me sentia numa superobrigação tremenda de ter que estar ali todo dia naquela rotina presa numa sala... Não por não gostar de escola, eu gostava da escola de estar ali no meio do pátio, estar no meio dos amigos, mas aquela função de estar todo dia preso numa sala de aula, aquilo ali me matava. Mas, enfim, eu quero agradecer a vocês, porque eu me identifiquei bastante, o pessoal da mesa de hoje, e aproveitar que já que tem bastante gente de Caxias aqui, para convidar o pessoal hoje para estar na quadra da Grande Rio, que hoje eu vou estar lá fazendo uma apresentação, na pré-parada... É, carnaval é tudo uma... Não, não tem babada! É tudo família! Mais tarde, na Grande Rio, eu vou estar lá fazendo minha performance, se quem puder conhecer e quiser também conhecer um pouco da cultura LGBT... Um pouco lá, é só uma festa LGBT, vai conhecer um pouco da nossa cultura, mas não... Se não me engano, começa às 21 horas, mas eu entro em cena lá para 11 horas e meia-noite. Entendeu? Muito obrigado! Não, só porque pode ajudar o Bob lá, que vai voltar ao Rio, porque eu estou curioso de ver a... Como é que é? A Orquestra Enxada? Enxada. Mas, enfim, vai ter uma exposição na Casa França-Brasil, de um conhecido, é Afonso Tostes, ele é escultor, e ele vai estar expondo enxadas, voices, martelos, instrumentos de trabalho. E ele está esculpindo os cabos desses instrumentos. Eu fiquei pensando em fazer a conexão de vocês dois, e de repente você ser chamado para fazer uma abertura lá com o enxadário. Porque ele é um cara que está... E ele... E a gente invadiu, ocupar a Casa França-Brasil. Casa França-Brasil. Aí vamos trocar, vamos trocar, porque eu acho que é bem possível ele estar buscando coisas assim, originais e brasileiras, da gente, para participar da exposição dele. Está bom? Beleza. Fala, Babelac. Beleza? Tranquilidade? Parabéns aí pelo trabalho. Eu queria só... Você está alocado ainda em Minas? Eu morei um tempo em Minas, durante um ano, por volta de 2001, por aí. E eu conheci o Serakê, não sei se você conhece o Serakê, e também tinha... É um grupo que, por exemplo, também faz muito trabalho com instrumentos criados, que é o Aikiti. Eu queria saber se existe alguma relação com esses dois grupos, se você já trabalhou junto com eles e tal, porque são pessoas bastante ligadas a essa coisa periférica, de trazer para fora a coisa da periferia, se existe alguma relação, se você já trabalhou junto com eles. O Aikiti é uma escola para mim. Eu já fiz aula com eles, eu nunca trabalhei com eles em Paulo. Para mim seria um prazer, uma satisfação enorme, poder trabalhar com o Aikiti. Eles são mestres para mim, são um grupo muito avançado, de pesquisa. Inclusive, eles são discípulos de Valtes Metak. Então, assim, eu nunca trabalhei. O Serakê é um grupo... Eu falo nele então hoje. Então, a Serakê, viu? A Serakê, eu também nunca trabalhei, mas já usaram, assim, das minhas poéticas em trabalho deles, entendeu? Inclusive, eu sou muito amigo do criador da Serakê. Inclusive, era outra pessoa que poderia vir também aqui. Entendeu? Posso ler o poema? Só o poema? Aqui dentro do meu livro, aqui, confletrado. Esse é o livro, confletrado. Eu vou vender a pele no ritual de antropofagia. Há um poeta que devora tudo, vive crise de ideologia. Faz piscicanales, viciada em orgia. Come a própria carne, devora. Eu vou vender a pele no ritual de antropofagia. Há um poeta que devora tudo, vive crise de ideologia. Faz piscicanales, viciada em orgia. Come a própria carne, proclama a autofagia. Eu vou vender a pele. E quanto é que vale a sua pele? Quanto é que vale a sua pele? Quanto é que vale a sua pele? E quanto é que vale a sua pele? E você, moça, quanto é que vale a sua pele? E quanto é que vale a pele? De Pelé. Eu vou vender a pele no ritual de antropofagia. Eu vou vender a pele. 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 E aí